É alemão, hoje nós estamos aqui com esse cara que passou por só gigantes, eu vou falar um grande do estado do Paraná aí, o gigantão atlético paranaense e um tal de Coríntia, você conhece o Coríntia? Ah meu Deus do céu. Você deve ter acompanhado ele, né Nilson? Ah, você é louco, rapaz. Você não é corintiano? Eu sou muito coríntia. Alemão Futebol, podcast no ar aqui pra vocês, com esse convidado maravilhoso, o Cossito está com a gente aqui, está dando essa honra, esse privilégio, só alegria, né Alemão? Só passa fera por aqui, cara. O WhatsApp do Alemão é fantástico, ele tem muito contato bacana aí. E hoje nós vamos falar com o Cossito que passou por grandes clubes, jogou muito e está num projeto também de formação de jovens, de atletas, de molecada, que é esse projeto também do Alemão Futebol, então o programa de hoje é mais do que especial. No Alemão, dá as boas-vindas aí pro nosso companheiro. Exatamente, exatamente, Nilson. Cossito, seja bem-vindo, tá? É um prazer muito grande ter você aqui participando comigo, né? Nesse programa que é o objetivo de sempre falar da formação, esse é o principal objetivo do programa. E você... É sempre legal falar com pessoas assim que teve uma história, né? Teve um início de carreira, teve um sonho, correu atrás do seu sonho, alcançou coisas boas, coisas grandes dentro da carreira, dentro do futebol. Virou a página, né? Seguiu a sua vida, veio fazer um trabalho também de iniciação e continuou fazendo um trabalho de iniciação, porque tem muita gente que tem esse sonho de se tornar um jogador de futebol. Que não é fácil, né, Leão? Que não é fácil, né, Cossito? Então, seja bem-vindo aqui, eu tenho certeza que você vai engrandecer muito, muito o nosso programa aqui com a sua vida profissional e também hoje com a sua vida profissional, mas de outra forma, né? Conduzindo os trabalhos nas categorias de base do Atlético que você fez, agora com o projeto aí, a Escola Furacão, que você tem essa parceria aí com o Atlético também. Seja bem-vindo, tá, meu irmão? Bom, meu irmão, primeiramente é um prazer muito grande estar participando com vocês, de ter recebido esse convite, pra mim é um privilégio, né, de nós nos reencontrarmos esses dias atrás aí, né, no final do ano nós nos encontramos num jogo aí que nós fizemos, né, abelicente aí, e foi muito prazeroso te reencontrar, a gente nos conhecemos lá em 96, né, faz um pouquinho de tempo atrás aí, mas a gente tem uma sintonia, uma conexão muito grande que nos trouxe a novamente estar juntos aqui, né, mesmo que distante, porém, a nossa sintonia nos aproxima. E ao Nilson, um prazer conhecê-lo, prazer muito grande estar participando, né, a minha família também é toda corintiana, quando eu joguei lá foi uma alegria, né, fantástica aí pra toda a família do meu pai, eles são em 10 irmãos, tudo corintiano, né, meu avô já havia falecido até quando eu joguei lá, e até meu pai brincou e mandou, falou, teu avô deve estar revirando no túmulo lá, quando eu vestir a camisa do timão. Então, enfim, vamos lá, vamos falar sobre, né, sobre o que eu fiz. A gente pode ir de fora, mas você tá corintiano também, não? Família toda corintiana. Cara, se eu te falar que eu era corintiano por livre e espontânea pressão, né, não tinha como não ser, mas depois eu comecei a virar profissional e até assim, eu vou muito contra essa questão de fanatismo em qualquer circunstância, em qualquer âmbito, seja política, seja religião, seja, né, no futebol, e meu pai realmente era muito fanático e às vezes até nos deixava muito tenso dentro de casa, né, nos jogos decisivos, finais, eu lembro a minha saudosa mãe aí, né, que idoso tenha, minha mãe às vezes ela tinha que pular a janela pra não passar no corredor que dava pra ele ver na sala. Não atrapalhasse o jogo. É, cara, meu pai, assim, quando eu ficava, se a gente tivesse com o braço cruzado e o Corinto fizesse um gol, eu não podia descruzar o braço, senão a culpa era nossa. Minha, do meu irmão lá, a gente tava na sala, era um fanatismo tremendo. Isso acabou me tirando um pouco até a paixão pelo Corinto e depois foi profissional, né, e aí meu pai também, toda a família, se tornou o Cossilio Futebol Clube, né, torcedores do Cossilio. E eu, pelo tanto, né, pela grande identificação que eu tive com o Atlético Paranaense, jogando seis anos, trabalhando mais quatro, né, então, assim, dez anos da minha vida foram dedicados ao Atlético e mesmo não estando lá, hoje eu dedico e sempre tento ajudar de alguma forma. Então, assim, a minha maior torcida mesmo hoje, a minha paixão realmente que eu criei e me identifico muito é com o Atlético Paranaense. Perfeito, cara, e é maravilhoso isso, né, Alemão? Você vê que criou uma identificação com o clube, você trabalha hoje com a escola, né, também de formação vinculada ao Atlético, né, vai falar um pouquinho mais sobre ela aqui também e que é um gigante do futebol, né, meu? O Atlético Paranaense é um orgulho que a gente tem aqui no estado, embora a gente esteja aqui em Londrina, a gente está aqui no interior do estado do Paraná, mas o Atlético é um clube que representa a gente muito bem na série aí, né, a série A, né? Muito, muito, e na verdade é o reconhecimento de tudo que o Atlético plantou, né? É, muito trabalho, né? Principalmente, a história toda do Atlético é uma história muito bacana, né, mas principalmente essa questão aí pós-95, 94, 5, que o Atlético realmente começou a ter uma outra visão a partir do Petralha, né, e hoje é realmente uma referência falada em todos os congressos que tem de futebol, em tudo quanto é lugar, nos cursos que eu fiz, que eu faço de vez em quando, o Atlético é sempre citado como uma grande referência de trabalho, de organização e de projeção futura, né, que eu acho que o Atlético tem desde as categorias de base, eu agora, no meu trabalho aqui, recebi um telefonema semana passada de um pai, do menino de 13 anos, que o Atlético fez uma, já vinha fazendo um trabalho de seleção dele, um período de treinamento, um período de aproximação, e agora ele foi chamado a fazer parte da equipe principal do Atlético Paranense do Sub-13, ele não pode morar, ele não pode estar dentro do clube, mas a família foi convidada a se transferir para Curitiba. Ainda não é profissional, não tem idade para profissionalizar. A família foi convidada a se transferir para Curitiba e fazer esse processo. Então é um trabalho que o Atlético faz realmente de excelência, de captação, por isso que todo dia sai jogador bom, sai capacidade, exatamente por causa disso, né, Cossito. Mas nós vamos aprofundar isso daí daqui a pouco, né, eu falo nós vamos aprofundar porque a gente entra nos assuntos aqui, mas a gente primeiro, todos os nossos convidados, como o nosso objetivo é a formação, a gente queria saber de você, né, Nilce? Posso perguntar? Essa é a função do Nilce, mas eu estou atravessando ele aqui. Não, o problema é do cara, meu. A tua história, né? A tua história. Você é de... Então, na verdade eu nasci em Bebedouro, né, que é interior de São Paulo. É, eu te aviso. Só que ele, acredito que com 10 meses, né, eu fiz um ano em Batatais já. Meu pai é delegado de polícia, né, minha mãe é professora e devido à profissão do meu pai nós mudamos para Batatais. Também é próximo ao Revedouro, próximo a Ribeirão Preto. Então ali foi toda a minha infância, né, em Batatais, ali que eu jogava bola. Meu pai, sempre, pô, como delegado, né, ele sempre via muitos casos de atropelamentos. Então ele não gostava que nós ficássemos jogando na rua. E aí meu pai, ele fez um campo, um campinho nos fundos da delegacia, lá em Batatais. E é ali que eu começava, eu jogava muita bola ali e também no futsal que era de cimento ainda da PM, da Polícia Militar. Então nós jogávamos muito ali, até que um dia, lá em 88, né, o Eric, que era um amigo meu de infância, eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos, e ele me convidou para ir para o Fantasminha, que é o Fantasma Mojana, né, que é o do Batatais, né, o time do Batatais. E ele me chamou para o Fantasminha para treinar. Então aí eu comecei a tomar gol, realmente, pensar em jogar. A gente, naquela época, né, como eu era corinthiano para o Líder, espontânea pressão, né. Então para chutar, serve o Neto, para defender o Ronaldo, né. E ficava só naquela. E depois que nós fomos tendo uma visão mais, assim, para realmente querer ser jogador, né, meu pai foi jogador profissional, meu pai jogou, jogou no Botafogo de Bernau Preto, jogou no Clube de Prudente, jogou no Santos com o Pelé e jogou no Baquinho com o Pelé. Meu pai jogou nos dois clubes, no Bauré. E diga-se de passagem que no Baquinho, né, no BAC, Bauru Atlético Clube, meu pai é de Piratiminga, que é 10 quilômetros ali de Bauru. O meu pai era o 10 e o Pelé era o 8. Meu pai, ele é de 39, meu Pelé é de 40, era no ano mais velho. E depois ele jogou ali, tem muitas histórias bacanas também do meu pai lá com o Pelé. E aí depois ele, posteriormente, se encontrou em 64 com o Pelé no Santos. Meu pai chegou jogando no Santos, pegou seleção de novos. Só que depois ele partiu para o rumo da polícia, ele queria realmente ser delegado de polícia, né, fez direito. Então é isso, devido a sua profissão, a gente acabou morando em Batatais, ali eu fui criado, ali eu comecei a jogar e fui convidado para ir para o Botafogo de Bernau Preto, após nós sermos campeões de uma liga ribeirão pretana. Lá em Batatais era uma equipe com uma cidade de 50, de 60 mil habitantes, né, e a gente quando foi jogar essa liga, nós fomos convidados e a nossa equipe era muito desacreditada, né. Ninguém acreditava que nós seríamos campeões, que chegaríamos em algum lugar. Porque tinha Botafogo, Comercial de Ribeirão e outros clubes mais estruturados ali da região. E nós acabamos sendo campeões em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, e daí surgiu o convite para mim e para outros companheiros. E aí até falar aqui sobre a questão de como era a minha criação, a questão da família, a questão das prioridades, né. Quando eu fui convidado, né, me gerou, estava aquela expectativa já de querer jogar, nós fomos campeões, surgiu o convite, então eu fiquei com uma expectativa muito grande de ir para o Botafogo, né, em 89. Mas quando eu cheguei para falar com o meu pai, o meu pai falou, não, você não vai, você vai estudar. Pô, pai, mas todos os meus amigos, está aí no Bala, está aí no Alex, o Olezinho e tal, não, deixa eu ir, não, não, você vai estudar. E ele não deixou ir em 89. Então eu fiquei lá, não deixou, eu fiquei... Só que é o seguinte, a minha insistência, né, minha persistência era muito grande. Eu ficava falando para os meus amigos e para os pais deles, para que falasse para o pessoal do Botafogo, para não desistir de mim lá em Batatais, para ficar enchendo o saco do meu pai, para vir atrás, que o meu pai uma hora ia ceder e ia deixar. E graças a Deus aconteceu, em 90. Vieram dois diretores lá em casa, né, em Batatais. E eu falei, pai, pode deixar, eu vou estudar, eu estudo no ônibus. Foi o que aconteceu. Foram muitas idas e vindas, né, de Batatais e Ribeirão Preto, dava 40 e poucos quilômetros, mais o circular, né, que a gente pegava até chegar no coelho, que eu ia lendo, estudando, porque o meu pai falou assim, você vai. Só que a primeira nota vermelha, você está fora. Então, assim, o meu medo de tirar a nota vermelha, abaixo da média, era muito grande. Eu estudava, enquanto meus amigos estavam lá, os caras estavam escutando, era o Walkman, né, os caras sabiam tudo das músicas, os caras em inglês, os caras cantavam tudo. Eu não sabia nada, só ir estudando, lendo, decorando, né, biografia, história portuguesa, aí foi. Com medo de ir embora, né, Cacito? Com medo de não poder jogar bola, se eu tomasse a nota vermelha, tchau. Cartão vermelho tomei alguns, né, a nota vermelha foram menos. Cartão vermelho, você não gostava, não. Não, não, não vou nem entrar nesse aspecto aqui. Bem, é que eu falo assim, ou às vezes eu escorregava, ou eu chegava atrasado, era um dos dois. Nós não fazemos, maldade não era. Maldade nunca. Nunca, jamais. Aí você ingressou na equipe o quê? Infantil do Botafogo? Aí eu cheguei, na época, fui no Mirim, em 90. Em 91 foi o meu primeiro ano infantil, no Sub-15, né, em 91. Então daí eu joguei 91, 92, aí eu, em 91 pouco joguei, já tava começando, entrava nos jogos, mas tinha o pessoal do segundo ano, né, que eram mais velhos, jogavam mais. Aí no segundo ano meu de infantil, nós fomos o terceiro colocado no Paulista. Fizemos uma grande campanha, eu consegui fazer um gol, um gol nas quartas de final, ele tava jogando muito bem. E aí, até uma história bacana que eu falo até em relação à questão, já vai puxando pro lado da formação, em relação aos pais, né, como que eles influenciam, né, na formação dos filhos, principalmente aí na questão dos atletas. Em 93, eu criei uma expectativa grande, porque eu joguei, eu fui muito bem em 92. Aí em 93 eu cheguei no VNU, embora fosse o meu primeiro ano novamente, né, tinham jogadores que eram mais velhos, mas a minha expectativa é de jogar mais. Mas não aconteceu isso. Joguei menos ainda do que o meu primeiro de infantil. E toda a questão de preferência, né, cara? Eu falo dos treinadores, a gente, geralmente quando acontece algo que vai de contra o que você, né, a sua expectativa, você começa a procurar defeitos, culpados, né, então. Só que naquele momento, a primeira coisa também que eu fiz foi, pô, o treinador não gosta de mim, não é possível, né, desse jeito. E fui reclamar pro meu pai. E assim, isso acontece muito, né, hoje em dia, direto, sempre aconteceu e continua acontecendo. Porque a nossa criação é diferente, né. Então, meu pai, na hora que eu pensei que ele ia ser convivente com o que eu tava falando, ele me deu uma dura tremenda. Ele falou assim, rapaz, você, primeira coisa, respeitar os seus companheiros, você respeite a decisão do seu treinador, você vai perguntar o que você pode melhorar, tá? E outra, quantos não queriam estar onde você tá? Então, essa é a lição de gratidão que ele quis me passar, porque ele falou assim, quando você ficou um ano tentando botar fogo. Eu não deixei isso aí. Quantos tantos querem estar lá, treinando pelo menos, né? Então, assim, e tudo que eu falo, a questão da gratidão é a questão de ótica, né, cara? Como você enxerga as coisas. Eu tava, não tava entrando nos jogos, mas eu tava sendo convocado. Se você olhar do lado, tem aqueles que não estavam sendo convocados, então você já tá na frente deles. Com a oportunidade de entrar, de poder ajudar o time, né, numa situação. Primeiro ano, né, Cossito? Você era o primeiro ano, né? Exatamente, era o primeiro ano. Exatamente. E quantos tantos queriam estar lá, até os que não eram convocados, mas o cara podia falar assim, mas eu estou num clube, né? Tô tendo uma oportunidade aqui, uma estrutura de poder treinar, trabalhar, evoluir, crescer, quem sabe jogar. Então, é questão de ótimo, meu pai, você seja grato com o que você tem no momento. Sempre a gente tem que ter a ambição, realmente, de buscar algo mais, de crescer, de melhorar, em qualquer âmbito da vida, né? Porém, a gente tem que agradecer sempre, porque sempre tem um motivo pra agradecer. E aí, foi uma lição que ele me deu naquele momento, e eu aprendi. Porque eu fui muito, fui muitas vezes, banco de reserva. Inclusive, o nosso amigo alemão ali, na seleção, né? Quando nós fomos pra seleção em Toulon, eu era banco alemão. Ele tava torcendo sempre, vibrando sempre, nunca torci pra ninguém machucar, pra eu poder entrar de maneira alguma, sempre querendo buscar o espaço em lugar nenhum, sem acomodar, sem gostar de ficar ali. Mas você tem que respeitar quem tá jogando, porque uma hora é você que tá lá, e tem alguém no seu banco, como aconteceu várias vezes. Isso talvez tenha sido a lição que teu pai te deu lá, atrás, né, com 16 anos, 15, 16 anos, sem dúvida você tinha. E quando você chegou lá, com 20, 19 anos, quando a gente se encontrou, a tua visão era realmente de respeito ao companheiro. Olha a importância de uma fala do pai, se de repente o pai te apoia, e fala assim, ah, mas o treinador tá errado, ah, isso, aquilo, você ia ter na tua cabeça que você nunca podia ser banco, que você nunca ia poder deixar de jogar. E isso não é uma verdade, porque nem sempre você joga. Você tem um grupo de 20 jogadores, de 30 jogadores no elenco, todo mundo quer jogar, mas só pode jogar 11, iniciar um jogo de 11. Então, se você não respeitar a hierarquia do treinador, em primeiro lugar, e você não ir respeitar os teus companheiros, que profissional que você é, que atleta que você é. Então, você não vai ter capacidade de jogar sozinho, né? É muito bem falado. Sem dúvida. E bacana é o que acontece depois, na sequência. Isso foi em 93, primeiro ano de juvenil. Em 94, fui pro segundo ano de juvenil. Aí era o meu ano. Beleza, me apresentei, treinador do Nenê, e até nós somos um grupo do Botafogo bacana, o Nenê, inclusive, tá no grupo, foi nosso treinador. E aí o Nenê chegou, eu treinei aqui, sei lá, duas semanas, o Nenê chegou e falou assim, não, você não vai ficar aqui no juvenil, você tá muito acima. E eu tava realmente, acima do nível ali, tava muito, tava até, pô, jogava fácil no juvenil. E eu sempre criei isso e trouxe isso também pro Atlético, depois, quando eu trabalhei, de criar, e o que eles pensavam, em criar desafios maiores pra que a gente possa evoluir, Se você não criar, não aumentar os seus limites, você não vai crescer. E ele falou, você vai treinar, você vai pro Júnior, com o Zé Mário, com o Espinho. Aí eu pensei, mas na hora me veio na cabeça, eu falei, putz, eu não joguei ano passado, falei, agora eu vou subir pro Júnior, eu vou ficar no banco daqueles caras que já eram, que eu fui do banco no ano passado, que eram os outros volantes, e mais os outros mais velhos, mais dois anos, era até o 7'4, eu sou 7'7. E aí eu falei, putz, mas como é, não, você vai ficar perdendo tempo aqui, vai que você cresce, vai evoluir. Pô, o que aconteceu? Fui pro Júnior, porque ele não queria, não deixaram eu ficar no Júnior. subi pro Júnior, em menos de dois meses, virei titular do Júnior, desbancando aqueles que eu fui banco, e os que eram mais velhos ainda. Teve cara que era 7'4, 7'5, pedindo pra ir embora do clube, porque eu que era 7'7, acabei virando titular, e nós fomos campeão paulista de 1. Então daí que foi surgindo as oportunidades, depois o cara foi pra Tassi São Paulo, fiz uma boa Tassi, fui convocado pra seleção, pra Sub-20, primeiro, e aí foi surgindo. Então assim, mas, e o que eu quero falar também, é questão de preferência. Eu gosto de preto, o outro gosta de azul, o outro gosta de vermelho, e com os treinadores também, tem determinados momentos também, circunstâncias, situações, do time que não dá pra mexer, não dá pra jogar outro. Naquele momento um tá melhor que o outro, são momentos, né, são simples, tem hora que um cara tá bem, outro tá melhor, outra hora você tá pior. O time tá encaixado. No time, o time tá encaixado, as características suas não encaixam naquele momento, naquele time, mas no outro lugar, você vai se encaixar. O que aconteceu? O treinador que era o Zé Marcos, era esse meu treinador, que foi meu treinador 92. E ele gostava de mim, tinha preferência por mim. E eu acabei virando titular, me colocou pra jogar, me deu confiança, o Leal sabe muito bem o quanto o treinador é importante realmente pro atleta, é ele que deixa o atleta grande ou pequeno, dando confiança, né, realmente colocando a mão no ombro dele ali, olhando no olho, criando um vínculo, então assim, me deu muita confiança, comecei a jogar muito bem, e aí fui deslanchando. Aí no meu primeiro ano de julho, eu já tava no profissional, que era pra ser, na verdade, e aí foi indo, foi queimando etapas, assim, foi desse jeito, que as coisas foram acontecendo. Ô, Cossito, mas eu tenho um pensamento, assim, acho que é a tua, porque você falou que você implantou essa questão no atlético de você criar desafios, né, e eu sempre falo que criar desafio pro atleta é ele jogar em situação mais difícil, é encarar, por exemplo, o moleque que ele tem uma certa qualidade, ele precisa jogar em situações difíceis, que é jogar com jogadores mais velhos, jogar em categoria acima, eu sou muito favor disso, eu tenho algumas situações de escolinha minha que tem moleque de três anos de diferença treinando junto, né, os mais novos, eles vão ter uma dificuldade no primeiro momento, né, mas isso pra eles vai ser uma evolução muito maior do que se eles ficassem jogando apenas na categoria deles, né, eu penso dessa forma, assim, que é o que você viveu, e vivenciou, e viveu, e o que eu vivencirei, eu nunca jogava, eu sou 7'5", eu nunca jogava com moleque 7'5, eu só jogava com cara 7'2, 7'3, 7'1, 70, 5 anos de diferença, eu com 11 anos jogando com cara de 16, eu com 13 anos jogando com cara de 18, 20 anos, tanto é que, isso fez, eu com 16 anos, eu já tava jogando o campeonato amador em Nova Esperança, quando eu tava lá, os caras, o amador de Nova Esperança na Liga de Maringá, era uma das melhores equipes, o amador de Nova Esperança, e eu tava ali no meio jogando, eu não era titular, eu tava no banco, eu entrava no jogo, mas eu tinha só 16 anos, e todas essas situações me fortaleceram pra que eu chegasse na hora, no clube profissional, que foi o caso do Londrina, eu subia isso com 18 anos pro profissional, eu subia com 18 anos, eu fiz o primeiro ano, a gente amadurece e vai evoluindo com a dificuldade, com a dificuldade, se o cara vive um momento ali só de tranquilo, você fica acomodado e não vai desenvolver mais, então é assim que aconteceu com vocês dois isso daí, já fica o recado pra quem tá acompanhando a gente, que está assistindo aí o podcast, já tiramos algumas lições aqui bem importantes, você vê, o pai do Cossito falou com ele com relação ao estudo, isso é extremamente importante mesmo, ele tava correto lá atrás, porque nem todo mundo vai conseguir chegar e a hora que você, se não der certo pra você, pelo menos você já tem ali uma bagagem, um pouco mais de cultura e conhecimento, mas também pra você, pra abrir a cabeça da gente, que o estudo também abre a cabeça da gente pra outras coisas, pra você entender melhor e aceitar melhor as coisas como tá acontecendo no ambiente onde você tá inserido ali, que foi no caso do Cossito ali quando ele imaginou que ele tinha que estar jogando, mas não era a hora dele, então entender essa hierarquia, respeitar isso tudo, faz parte do aprendizado. E a insistência, tem mais uma lição, a persistência, insistência, quando o pai dele falou, não, você não vai jogar, não vai pro Botafogo agora, daí ele falou, não, mas eu quero, e arrumou um jeito de, por insistência ali, a coisa acontecer, buscar alguma alternativa, alternativa, você busca de alguma forma, né, pra poder conseguir chegar lá. Tem o futebol, obviamente, sem o futebol, não teria nem surgido a primeira oportunidade, mas a persistência fez com que você alcançasse, né, então fica o recado pra todo mundo aí, tem que correr atrás, tem que ter vontade, alemão, não é só jogar bola, eu jogo muito bem, então vai lá, mostra e faz o seu papel, e ninguém joga sozinho, especialmente o esporte chamado futebol, não tem futebol sozinho, você precisa dos seus companheiros, você tem que aprender a respeitar, e não são só os 11, né, é um elenco de 30, 40, dependendo do clube que tá aí, e todo mundo tá num objetivo único, alemão, então, já é uma lição fantástica que o Cossito trouxe pra gente aqui, um resumo do que a gente viu até agora aqui, né, exatamente, que, eu tava aqui, o Cossito tava falando ali, eu falei assim, pô, que conversa bacana, né, Nilson, que conversa, parabéns, viu, Cossito, assim, porque, pô, a tua história, é uma história que a gente, eu falo assim, ó, a tua história eu te conheço daqui pra frente, é, acho que o que você vai começar a falar agora, eu conheço, daqui pra trás eu não conheço, jamais imaginava que teu pai tinha jogado com o Pelé, né, da tua história, né, que o teu pai também, policial, ter sido jogador, e você vê como que, é, deixou o futebol, fez o caminho inverso, e essa fala do, eu vou falar aqui, fazer as pessoas, todo mundo quer ser jogador de futebol, mas ser jogador de futebol não é fácil, a vida do atleta, do jogador não é fácil, ela tem muito empecilho, tanto é, que, o que eu entendi um pouquinho, é que o pai do Cossito não queria que ele fosse jogador, né, por quê? Porque ele sabe que a vida de jogador não é fácil, né, tem várias situações, só que tem um lado bom também, né, você também não pode ficar só na coisa ruim, tem muita coisa boa, mas ele direcionou o Cossito na questão do estudo, assim como você colocou, realmente perfeito, direcionou como homem, direcionou como, com valores, com valores e tudo mais, e tenho certeza que isso daí, Cossito, fez você ser esse grande profissional que você foi, né, um cara de respeito, um cara que chegou a defender a seleção brasileira, de base, né, não lembro se você teve alguma passagem pela seleção principal ou não, mas a de base, você apresentou muito bem, foi campeão brasileiro, né, que nós vamos comentar aqui também, jogou no Corinthians, jogou no Grêmio, jogou no Atlético Paranense por seis anos, né, Então toda essa tua história, e realmente é o fruto plantado lá pela sua família, eu tenho certeza que ele teve um resultado muito bacana, e não é um fruto de proteção, né, não é um fruto de proteção, é um fruto de direcionamento, é você oportunizar, cuidar, como teu pai cuidou, para você não jogar na rua, porque o risco de ser atropelado é grande, então ele teve o cuidado com você, mas ao mesmo tempo ele te deu autonomia, mas te deu responsabilidade, e é o que realmente a gente vê, que existe muita super proteção hoje, né, lógico que o mundo está perigoso, existe vários aspectos aí que realmente dificulta, uma criança estar em qualquer lugar, mas os pais têm que proteger sim, têm que estar atentos sim, mas têm que dar autonomia para as crianças, e não têm que ter alta proteção, não têm que ficar lá ao redor de uma... Blindando demais, blindando para que as coisas, nada aconteça, nada aconteça, ele nunca vai ter essa força, para de repente chegar numa condição, de aí sim, Cossito, a gente ter jogadores, que a gente às vezes escuta e fala assim, ah, o jogador não tem mais bril, o jogador não tem mais garra, porque o jogador talvez, ele é muito protegido, então qualquer coisinha que acontece, ele não tem força e autonomia, para resolver os problemas. Consegue nem ele mesmo resolver, Exatamente. Não é isso, Cossito? É bem isso, deixa eu só fazer uma adenda, o que o Nilson falou realmente, que a gente fala, meu pai, em relação aos estudos, a importância dos estudos, para aqueles que realmente, porque muitos, muitos não, a grande maioria, que realmente não chegam, a esplanar profissional, e alguns que chegam também, não conseguem perpetuar uma carreira, e ganhar muito financeiramente, estabilizar, mas eu digo até mesmo, para aqueles que se tornam profissionais, que tem uma carreira como nós tivemos aí, jogamos em grandes clubes, só que é o seguinte, a carreira é muito curta, e eu parei devido a uma lesão de cartilagem, com 32 anos, em novembro passado agora, fez 13 anos que eu parei de jogar, e o que eu ia fazer, se eu vou fazer o que, a gente para de jogar 32, tem mais, sei lá, se o papai do senhor permitir, mais 40, 50 anos de vida, e o que nós vamos produzir, o que nós vamos continuar fazendo, qual que é o nosso propósito, realmente, em relação à nossa vida, então, o futebol é muito pequeno, eu falo que é um quarto, um quinto da nossa vida, e o que nós vamos fazer através dele, e a relação de questão do ambiente familiar, eu sempre digo que o ambiente, realmente, ele determina os nossos valores, com quem que a gente anda, com quem que a gente convive, então, esses valores, realmente, durante a minha infância, principalmente com os meus pais, também com meus treinadores, que eu aprendi muito, que enraizar, nesse momento, foi onde que enraizaram bem, esses valores, princípios e valores, que eu levo para a minha vida, e é o que eu tento passar hoje, tentei passar lá no clube, para os atletas atletas, tento passar na minha escolinha, e tento passar, para qualquer pessoa, que está ao meu redor, sempre que tem a oportunidade, a gente falar, o que tem que ser dito, não o que a pessoa quer ouvir, falar o que tem que ser falado, e poucos têm essa, essa coragem, na verdade, de se expor, de se expor, de falar, de contrariar, e isso eu não tenho medo nenhum, se quiser, se a gente tem que conviver, com aqueles que, que tem os nossos princípios e valores, próximos a nós, o que eu tento passar, para os meninos é isso, porque você tendo bem internalizado, esses bons princípios e valores, as suas escolhas, vão ser melhores, principalmente, já começando, das suas amizades, de quem você vai estar ao seu redor, então, acho que foi muito importante, para a minha carreira, para o meu, não só profissional, mas para a minha vida pessoal também. Maravilhoso, medo, dentro de campo, ele também não tinha medo não, não é nenhum, essa é a coragem, você conhece alguma pessoa, que fala assim, não é nisso? Conheço, conheço bastante, é o meu pensamento, meu pensamento, é exatamente isso, que você está falando aí, a gente, a gente não tem que falar, o que a pessoa quer ouvir, a gente tem que falar, a realidade, e o que precisa ser falado, né, na verdade, porque a gente tem conhecimento, você tem conhecimento, de causa, né, eu tenho conhecimento, de causa, eu sei o que é, eu vivenciei, vivo, vivencio isso, né, então a gente sabe o que a gente pode falar, porque realmente a gente viveu e vivencia isso daí, né, então não adianta você ficar passando a mão na cabeça de ninguém só para ter aluno da minha escolinha, eu canto de falar, eu não quero aluno, eu não quero aluno que vem aqui só para me pagar e eu fazer de conta que eu estou trabalhando, não, eu tenho, eu quero aluno que ele vai crescer, que ele vai aprender, que ele vai evoluir, nem que ele não chegue, e com certeza a grande maioria não vai chegar a ser um profissional de futebol, mas que ele seja um homem, que ele respeite o ambiente que ele está, que ele respeite as pessoas que estão ao volta dele, e que ele possa evoluir cada dia, né, esse é o nosso pensamento de trabalho aqui, e inteiramente, concordo inteiramente com o que você está falando, que o teu pensamento é o meu, e a gente bate muito nessa situação. É, e é muito bom ouvir de você que está aí vinculado também à formação, né, então a gente entende que está no caminho correto, né, Lemão, exatamente, certo, e ainda mais lá vinculado ao próprio Atlético, mas a gente vai chegar nessa parte aí daqui a pouquinho, ter mais um pouquinho de história de futebol do Cossito, né, dali para frente, o que aconteceu com o Cossito na sua vida? Fala para nós, o que aconteceu com a sua vida? Aí, daí em 95 eu subi profissional, que era, que foi, que seria o meu primeiro ano de junho, aí eu joguei pouco, que era, né, nós estávamos jogando na Série A2, eu joguei dois jogos, era o Jair de Série A2, nós subimos para a primeira divisão do Paulista, aí em 96, que nós comecei a jogar mais, eu fui convocado para a seleção no final de 95, primeira vez, e aí eu joguei o Paulistão de 96, né, pelo, pelo Botafogo, eu tive muitas lesões também, cara, assim, pelo Botafogo, já em 94, você tem ideia, na final de 94 do Paulista, de junho, foi um come-fogo, começou o Botafogo no Clássico, eu machuquei o Minisco, tive um torcezinho no Minisco, só que eu continuei jogando, isso foi em novembro de 94, eu joguei 95 inteiro, aí em 96, joguei esse Paulistão, fui para a seleção, voltei de algumas convocações, voltei lá de Turon e tal, e aí, quando eu voltei de uma das convocações, eu joguei mais umas partidas no profissional, terminou o Paulistão, o treinador, que era o Zé Mário Cuspim, que foi esse meu treinador de junho, ele estava nos juniores ainda, e eu tinha idade de juniores, e ele pediu, o Paulistão, se não dá uma força para mim, vamos jogar lá em Matão, foi contra Matonense um jogo, ô Zé, não tinha essa vaidade, hoje em dia você vê o moleque que está jogando, vai jogar no aspirante aqui, eu vim no Atlético aqui, mas o babaquício empresário não deixava, porque o moleque, nem estava jogando, nem estava jogando no profissional, então o cara tem que estar jogando, o que ele fez, não, ok, vou lá tranquilo para jogar, eu tinha jogado o Corinthians contra a Souza, aí de Mundo, tudo maravilha naquela época, São Paulo de Serginho, de Denílson, de Valdir Bigode, Almir, jogava contra esse time, depois saí, cabe o Paulistão, e fui jogar para o Júlio, sem problema nenhum, né, bom, mas fui nesse jogo lá, no finalzinho, primeiro tempo lá em Matão, fui dar uma arrancada, quebrei o pé, quebrei o quinto metatário, sozinho, aí o que aconteceu, puta, quebrei o pé e tal, coloquei o gesso, os caras falaram, vamos aproveitar, e vamos operar o joelho, aí que eu fui, tirei o gesso um pouco, antes da hora, operei aquele ministro meu, que já estava um ano, e meio jogando, para me machucar, com dor, aí fiz a cirurgia do ministro, pô, na época era a cirurgia do ministro, ele sai andando, sai ali de, é bem simples assim, aí eu fiz a cirurgia, voltei, comecei a voltar a treinar já, fazer a recuperação do ministro, conjuntamente com a do pé, que eu tinha quebrado, eu estava sentindo uma dorzinha no pé, mas eu estava treinando, eu sempre fui um cara muito resiliente, para a dor, sempre fui tomar um remédio, e vou jogando, vou estar bem e tal, e vamos embora, e aí eu comecei a treinar, treinar bem e tal, aí no início nós já estávamos jogando, o Botafogo a série C do Brasileiro, de 96, aí eu fiquei no banco em dois jogos, e entrei nos dois jogos, contra o Rio Branco, de Americana, classificamos, tiramos o Rio Branco fora, aí nós íamos pegar o, o Figueirense, e o jogo, coincidentemente, o jogo ia ser, aqui foi na Vila Caparema, contra o Figueirense, porque eu acho que estava, algum problema lá no estádio, olha as cartelas, vieram jogar em Curitiba, e nesse jogo eu já ia entrar jogando, aí já era a semifinal, do Brasileiro da Série C, e eu ia ser titular, e aí, você vê, o nosso treinador da Série C, que ficou, jogou uma molecada, e mesclou com alguns, o Piquete, o antigo Piquete, e tal, mescou com alguns jogadores mais velhos, mas era a molecada, nossos juniores, tudo que tinha subido, estava jogando, e o treinador é o Zé Marcos Pinto, e eu já ia ser titular nesse jogo, e aí na véspera do jogo, ia começar o rachão, eu comecei a brincar com a bola, eu e o Gustavo, o zagueiro, para andar o cabelo, que veio comigo para o Atlético também, brincando com a bola, o Zé Marcos ia começar o rachão, aí eu deitei o corpo, para bater a bola no gol, deu um estralo, quebrei o pé no mesmo lugar, tinha quebrado, então ali, puta, ali desabou o mundo, na minha cabeça, porque eu já estava pensando, em seleção, em retornar para a seleção, com sub-20, para ir para o Sul-Americano, para, posteriormente, Mundial e tal, aquela geração lá, Fabiano, Sidney, você já não poderia, se era 7-5, você só foi para Turon, então estava aquele pessoal todo, Pedrinho, Alex e tal, e aí, eu falei, puta, já não vou conseguir jogar essa minha final, quebrei o pé, agora ferrou tudo, então assim, foi um período de muitas lesões, que eu tive nesse momento, do Botafogo, aí acabamos, o pessoal viajou, jogou, nós classificamos, perdemos a final, para o Vila Nova, subimos o time da Série C, para a Série B do Brasileiro, do Botafogo, aí eu só fui voltar em 97, aí, perdi todas as convocações de seleção, eu tinha sido quatro vezes convocada, então assim, tinha chance de estar podendo participar daquele grupo, mas são coisas que acontecem, que vem para fortalecer, nesses momentos aí, sei lá, se apegar mais a Deus, em vez de a gente se apegar, não vai por amor, vai pela dor, e a família vê realmente, quem realmente importa para a gente, estar ao nosso lado, quando a gente realmente precisa, os amigos também, o pessoal do Botafogo, deu uma força muito grande, mas foi um período muito difícil, devido a tudo isso, as expectativas que eu tinha, e acabaram sendo frustrados, devido a essas lesões todas, eu só voltei em 97, a jogada, eu joguei de novo mais no Paulistão, aí em 97 jogamos a Série B, do Brasileiro, em 98, eu comecei a jogar, nós caímos em 97, para o Paulista, para a Série A2, em 98 eu comecei a jogar a Série A2, falei, putz, esse ano, a pré-temporada, a gente fazia aquelas pré-temporadas loucas, de puxar pneu, caminhada, escada, três períodos, seis da manhã, dez da manhã, e quatro da tarde, fazia tudo isso aí, uma loucura, o grande Sérgio Tada, nosso preparador, fiz o Botafogo de Beirão Preto, ele tinha um pneuzão, um trator lá que levava, então a gente ia para o ônibus, lá para o canavial, lá em Serrano, a gente ia para a Serrano ali, parava o ônibus, deixava a gente ali, ia para os pneus, e com as cordas, dez quilômetros para frente, a gente ia correndo, chegava lá, pegava os pneus, dava os piques na subida com o pneu, e pau, e assim ó, e eu, sempre treinei mais, se o cara mandava fazer dez, eu queria fazer quinze, e aí com o pneu puxava, o cara mandava correr a dez, eu corri a doze, sempre treinando mais, e eu falei, esse ano, eu tenho que sair do Botafogo, então já estava ali há oito anos, eu queria jogar no campeonato do Pó-Lidá, um brasileiro, primeira de sessão, eu queria jogar em vem, não que o Botafogo não fosse grande, era um clube grande, um puta no clube tradicional, sou muito grato, realmente ao Botafogo, e a todos lá, que me ajudaram muito, na minha formação também, como pessoa, mas eu queria, galgando algo maior, eu falei, esse ano eu saio daqui, só que é o que aconteceu, eu comecei a jogar a Série A2 do Paulista, estava voando fisicamente, todos os jogos bem, seleção ali, fazia a seleção com o Botafogo, eu sempre estava, bem classificado, e ali o volante, bem e tal, até começar a me dar uma dor, que eu não sabia o que era, e era o tal do pubis aí, que eu ninguém, ali não sabia, achava que era a penha, achava que era outra coisa, e tal, na hora que eu fui descobrir, para saber realmente o que era, eu já tinha ido para o Atlético Paranaense, porque começou a dar essa lesão minha aí, um caso engraçado, eu fazia, nesse período aí, 96, 97, e 98, a gente tinha videocassete, só que eu comprei um outro videocassete, e eu fiquei com dois, para eu fazer os meus lances, na fita, então eu ia lá, fazia, eu escolhia os meus melhores momentos, só pegava meus três dedos, lançamento, aí escolhe, por isso que você quebrou, deitava muito corpo, para bater na mão, muito deitado, verdade, aí peguei os lances, fatiada, hoje é fatiada, fatiada, aí eu peguei e fiz esses lances, e o que que acontecia, eu deixava com o Rodrigues Galo, que era o supervisor do Botafogo de Ribeirão, essa fita minha, eu só ia dando uma criamentada, quando jogava, só nesse período, estava parado, daí deu essa lesão do pulso, ninguém sabia o que era, eu não conseguia, era insuportável, não conseguia treinar, nem jogar, nada, e o pessoal tentando descobrir, nesse meio tempo, o galinho estava com a minha fita, e o pessoal do Atlético Paranaense, foi para assistir o Lucas e o Gustavo, o Lucas, que depois aquele eu sou o Lucas, veio para o Atlético com a gente, aí eles foram para assistir o Lucas e o Gustavo, viram, gostaram, iam comprar, aí segundo o Rodrigues Galo, o famoso galinho, nosso supervisor lá, ele chegou para os caras e falou assim, estou com a fita aqui, do Cossito, dá uma olhada nessa fita aqui, o Cossito Seleção Brasileira, pegou a Seleção, dos três, acho que ele é o melhor, aproveita para levar, para levar, ele compra enquanto ele está machucado, porque, pessoal, na época da, Lemão e Nilson, na época da Seleção, que eu estava profissional, bem, jogando, apareceu, apareceu propostas, assim, de Vasco, de Grêmio, de São Paulo, tudo assim, mas é tudo por empréstimo, e o Botafogo, sempre me segurando lá, não queria me vender, e aí eu acabei machucando, tive esse monte de lesão, nesse período todo aí, e aí, nessa hora que o Rodrigues Galo, deu a fita, eu penso comigo, ele falou assim, leva esse bichado embora, já quebrou o pé duas vezes, já quebrou o pé, já operou o joelho, agora está com esse negócio, que ninguém sabe o que é, no público, leva esse bichado, e aí foi assim, então eu digo, Deus escreve certo, por mim é sorte, num período que eu estava, super chateado, com essa lesão do público, que eu também não estava, conseguindo jogar de novo, muita dor, um negócio, insuportável, e me aparece a oportunidade, eu estava em casa, minha mãe me chama, eu estava dormindo, pela manhã, minha mãe me chamou, filho, o pessoal do Botafogo, no telefone, aí eu fui lá no telefone, ele falou, era o Galo, Galinho, que você falou, vem para Ribeirão, você está sendo vendido, para o Atlético Paranaense, aí eu pensei, foi para o Atlético Paranaense, e assim, não tinha muita, o Atlético não tinha essa moral toda, não tinha essa, e eu estava, e a gente pouco via também, não tinha essa globalização toda, de internet, nada disso aí, você acompanhava, pouco, para nós, naquele momento ali, eu que fui parceiro do Luiz Cardoso, no lateral esquerdo, e foi vendido, no dia que ele foi vendido, para o Guarani, eu estava ali, dormindo no quarto, fui chamar ele também, que ele foi vendido, para o Guarani, eu falei, pô Rubão, vai com Deus, maravilha, tal, na gente ali no Botafogo, a gente queria ir para o Guarani, para uma Ponte Preta, até mais, para um Atlético Paranaense, se fosse comparar no momento, mas está bom, daí minha mãe falou, vem para cá, para Ribeirão, e tal, fico para lá, lá em Curitiba, falei, puta, longe, lugar longe, não conheço, beleza, fui para Ribeirão, conversamos, está sendo vendido por XX, Botafogo, quatro meses de salário atrasado, só pegando o vale, dificuldade tremenda, eu falei, vamos para lá, vamos ver o que vai dar, junto com o Lucas e o Gustavo, fui vendido assim, cheguei no Atlético Paranaense, com essa lesão de pulso, então, comprado, compramos nós três, e eu com a lesão de pulso, comecei a tratar no Atlético, fazer um trabalho conservador, descobriram, fez ressonância, que era o Púbis e tal, e era muito recente essa lesão, poucos tinham tido essa lesão de pulso nesse momento aí, e aí eu acabei fazendo esse trabalho conservador, porém, cheguei em abril de 98 no Atlético, a minha estreia foi dia 24 de setembro de 98, num jogo na Capanema, inclusive, uma noite fria pra caramba, porque eu estava construindo a arena, a primeira arena, que foi inaugurada na 99, dia 24 de setembro de 98, estreiei, só foi o seguinte, na semana que eu ia estrear, o Atlético era a Lanterna, e o... era o João Carlos Costa, o treinador, ó, e eu estava bem, mesmo com dor, estava treinando bem, só que dois dias antes ali, eu não podia bater com a perna esquerda de jeito nenhum, aí fizemos um trabalho de triangulação, e tinha que empurrar a bola no fundo, para dar um tapa para o cara cruzar, e eu falei para o cara, estava no meu trio, eu falei, eu não posso cruzar com a esquerda lá, para fazer o esquema, eu sei que soltou a bola, não tocou errado, sobrou, meteu na esquerda para eu cruzar, puta, eu já fui com a cabeça para cruzar, na hora que eu cruzei, parece que estourou o meu público de vez, isso na antivésima do jogo, eu falei, meu Deus, dando entrevista, que eu ia estrear, tudo, o Ciclo vai estrear, estrear, eu falei, cheguei em abril, seria em setembro, falei, cara, como é que eu vou falar agora que eu não vou, time na lanterna do brasileiro, o cara fala, está com medo, está pipocando, no outro dia, rachão, no outro dia, rachão, eu olhei no rachão, tomei informatório, injeção, tomei tudo, melhorou um pouquinho, fiquei naquela amiguezinha, para poder ir para o jogo no outro dia, fui para o jogo no aquecimento, eu e o Varney, centroavante, o Varney tocava, eu não consegui nem erguer a perna direita, dor, dor, bom, joguei em uma raça, cara, uma dor, os primeiros 45, joguei no primeiro tempo, saímos ganhando de 1 a 0, eu até brinco, porque eu saí desse jogo, com o antebraço, tudo machucado, porque eu brinco, que os caras iam da Camanducaia, da Uri, o Rubens Cardoso estava lá, os caras iam correr, eu dava uma seguradinha assim, para o cara não arrancar na minha frente, e os caras só dando um soco para trás do meu braço, para soltar da camisa, e aí, foi assim, uns 45 minutos mais sofrido da minha vida, saí no intervalo, doutor Edil, os pessoal chegam, o pessoal não sabia dessa minha força, eu estava chegando, era o cocito, era o cocitinho, ele estava começando, e aí, eu peguei e falei, doutor, não consigo jogar, não vou voltar, não, volta, você está bem, não, não vou voltar, não, sai fazer exame agora, madrugada, o jogo foi à noite, era meia noite, eu estava fazendo ressonância, aí eles viram realmente, estava tudo desalinhado, estava inflamado, aí isso foi 24 de setembro, eu operei o Pubs, fui o primeiro atleta a fazer a cirurgia do Pubs aqui no Atlético, fui eu, em 98, aí dia 7 de outubro eu peguei o Pubs, e aí só fui voltar, em 99, ia jogar o Paranaense, e aí foi três meses, uma angústia tremenda também, porque o primeiro operado, a cirurgia era muito evasiva, eu saí, eu fiquei, parecia que tinha uma bola de salão aqui no Pubs aqui, tudo linchado, minha perna tudo roxa, cara, assim, um negócio, e eu nunca tinha, nunca, não tinha experiência de outros terem feito, para eu poder perguntar como é que era, então assim, meu medo de não voltar a jogar, de não conseguir jogar, sabe, então foram três meses angustiantes aí, mas graças a Deus, no final, voltei dia 5 de janeiro, na pré-temporada, e graças a Deus, não sei o que mais o ponto, aí voltei, aí comecei a jogar, 99 e tal, o Paranaense, tive mais uma lesãozinha, na semifinal, do Paranaense, de 99, aí comecei a jogar bem, o pessoal já começou a ver, as minhas qualidades e tal, mas na semifinal, contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, eu fui dar um carrinho de lado, meu pé ficou preso na grama, eu machuquei o colateral medial, e aí o que aconteceu, nós saímos, perdemos do coxa, essa semifinal, e o treinador saiu, que era Antônio Clemente, aí foi quando foi contratado o Vadão, chega o Vadão, e quando chega o Vadão para o Brasileiro, eu estava no DM, e aí veio o Axel, veio o Fabiano, o Luan, o Fabiano que era do Flamengo, e aí eu peguei, fui lá para trás da fila, nesse momento, eu quase fui parar na Londrina, inclusive, porque até um momento que eu digo assim, foi uma, algo assim, que eu bati no peito também, para me garantir, porque assim, daí eu comecei a voltar a treinar, só que eu estava lá atrás, eu ficava de fora dos coletivos, eu entrava faltando 10 minutos, 15 minutos, mas sempre treinando para caramba, e aí o São Moraes, falecido São Moraes, que era o diretor de futebol, me chamou um dia, eu cheguei para trocar, o Ropeiro falou, para você subir lá para conversar, eu falei, chefe é dor, quando pede para subir, para não trocar no treino, os caras não mandam embora, alguma coisa, aí, machucar de novo, o cara já chega com o público ferrado, agora, tem esse negócio no joelho, não consegue jogar, um ano de clube, joguei uma partida, poucas partidas, daí subiram para falar com o São Moraes, o São Moraes falou, o seguinte, o clube chegou, chegou muito jogador na posição, o Vardão chegou aí e tal, o Londrina está te querendo, então você vai ser emprestado para o Londrina, o Londrina estava na Série B, se não me engano, na época e tal, 99, daí eu peguei e falei, e não é Demet, desprezando o Londrina de maneira alguma, mas vocês lembram que eu falei lá no começo, eu falei 98, eu tinha que sair do Atlético, eu queria jogar o Brasileirão, eu queria jogar, e eu vi que eu tinha potencial para jogar, embora tivessem chegado esses tantos jogadores, qualificados, como eu citei agora aí, o Marte Mício também, todos esses volantes que chegaram mais do que o nosso time no clube, e aí eu vi que eu tinha condição, o São Moraes falou assim, o Londrina está me querendo, ou vocês querem me mandar para o Londrina? Eu falei, ou os dois, eles estão querendo juntar a fome, está a vontade de comer, eu falei, São Moraes, mas eu vejo que eu tenho a oportunidade de jogar aqui, no Atlético, deixa eu ficar aqui, não consigo, você não vai jogar aqui, tal, 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 eu falei, pô, mas eu acho que eu vou, vai para casa, converse com a tua esposa, com o teu pai, com o empresário e tal, você volta à tarde, a gente decide já, tal, mas para mim você tem que ir, tal, beleza, fui para casa, a minha esposa sabe que futebol, que a bola, na verdade, tem dois lados, o de dentro e o de fora, é o que ela entende de futebol, aí eu fui falar, aí eu fui falar com o meu pai, meu pai falou, mas o que você sente daí? Ele falou, não pai, eu sinto que eu tenho condição de jogar, eu estou voltando, estou basicamente para caramba, já não estou sentindo nada, vou voltar, vou jogar, tinha tomado até uma infiltraçãozinha, do corticóide, no colateral ali, estava beleza, para poder treinar bem, aí falei com o empresário, que era o Juan Fieger na época, o senhor Juan e tal, o pessoal falou, falei até com o Marcel, que é o filho do senhor Juan, o Marcel Cossito, você sabe, você é que decide, então assim, todo mundo largou para ele, quem tinha que decidido era eu mesmo, foi uma nova decisão dela, voltei para lá, tarde depois do almoço, falei, São Moraes, não vou, ele falou, como você não vai? falei, não, vou jogar aqui, não, mas você não vai jogar, não vai ter como você jogar, falei, não, vou jogar aqui, bom, enfim, fiquei, não fui para Londrina, fiquei, começaram-se os treinos, emparam daquele jeito, só que assim, eu era o primeiro a chegar e o último a sair, enquanto eu estava do lado de fora, que é outro algo importante também para se falar, que eu falava para os meninos da base também, quando você está ali fora, sem entrar no coletivo, você não está sozinho ali, tem mais cinco, seis, sete, oito com você, fazendo aqueles trabalhinhos à parte, aí tem cinco, seis, marcando onde vai tomar a caipirinha depois do treino, onde vai comer a feijoada, no sábado, sabadão aqui em Curitiba com frio, os caras, pô, nós vamos no Copagode, nós vamos lá onde, só que eu já era casado, e a minha cabeça, focada em realmente jogar, em querer crescer na carreira, e os caras conversando, isso aí eu treinando, pau, entrava, quando era 10 minutos no Curitiba, eu entrava, dava vida, acabava, treinava mais, ia para casa, então assim, foram quantos sábados que eu cheguei em casa, e a minha esposa falou para mim, você vai almoçar amor, vamos almoçar, ela não vou, brincava com meu filho, comia um pãozinho com queijo, tomava um cafezinho, e eu morava no Jardim das Américas, no bairro aqui, e eu ia para a rua correr, com chuva, com frio, 3 graus, 5 graus, podia estar o que tiver, chovendo um calivete, e eu ia treinar sozinho, porque eu acredito muito no merecimento, muito na renúncia, que é, tá, tá, né, interligado, quanto mais você abdica, quanto mais você abre mão dos prazeres, quanto mais você sai da zona de conforto, mais você merece, e eu acredito que Deus estava olhando para mim, falando, uma hora vai dar certo, e eu ia treinar, não era convocado, treinava, 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 até um belo dia, né, fiquei, cheguei ali, nisso eu já estava entrando nos coletivos, já estava entrando de reserva, só que eu não tinha ido para nenhum jogo ainda, né, e aí o, chega um dia, eu desço do, naquela escadinha Caracol, ali na recepção do Atlético, na minha escadinha, na recepção da mesma até hoje, quando eu desci da escadinha, após o almoço, estava o Marco Antônio Machado, que havia sido o meu último treinador, no Botafogo de Beirão, quando eu lesionei o Pubs, e estava conversando com o Vadão, né, que é o, o Marco Antônio é de Bauru, o Vadão é de, é de Monte Azul Paulista, aí, né, está só no interior, se conheciam, estavam os dois conversando, e quando eu dei de cara com o Marco Antônio, eu fui cumprimentar ele lá, pô, bacana, como é que está, aí ele perguntou, tudo bem com o Cossi? Tudo bem, como é que está, então eu cheguei com a lesão do Pubs, contei a minha história para ele até o momento ali, falei, eu estava com alguma coisa, mas agora já estou normal, estou bem, e eu estava bem já nos treinos, e o Vadão do meu lado, escutando eu falar, a minha história para o Marco Antônio Machado, né, e o Axel tinha sentido o adutor nessa semana, aí o Vadão pegou e bateu no meu ombro, e falou assim, não tinha ido nem para banco, nem o jogo, nem consigo convocar o Vadão, o Vadão bateu no meu ombro, e falou assim, então é o seguinte, se o Axel não melhorava o adutor, você vai jogar lá em Caxias contra o Juventude, assim, isso três dias antes do jogo, e em Caxias o Juventude da Parmalat, Flávio, Lauro, Maurílio, baita do time dos caras, puta, eu falei, pô, beleza, mas naquela hora a minha perna deu aquela bombeada, assim, só para dar aquela adrenalina, maravilha, dito e feito, Axel não recuperou do adutor, fui para o jogo lá contra o Juventude, ganhei um jogo de 3x1, joguei para caramba, e aí que eu digo, os caras falam de ritmo de jogo, cheio de muleta, os caras vão jogar até sem ritmo de jogo, fazia um tempão que eu não jogava, tinha recém voltado a treinar, cara, mas a raça, eu digo nada mais é a raça, nada mais é do que a superação, superar, o que nós imaginamos é o nosso limite, todo mundo tem algo a mais para dar, e pode dar, pode ir, busca o que tem lá dentro, então eu fui para aquele jogo, saí com o câmbio, e tudo quanto é lugar, mas dei a vida, joguei para caramba, conseguimos jogar, ganhamos o jogo, na volta, o Axel não recuperou, jogamos aqui contra a Ponte, na Arena, primeiro jogo meu na Arena, abaixado, puta, brasileirão, tudo aquele meu sonho, joguei, ganhamos de 1x0, fui o melhor em campo contra a Ponte, aí fomos contra o Guarani, em Campinas, ganhamos o Guarani lá, voltamos contra o São Paulo aqui, 4x0, ganhamos, tudo jogando, titular, top demais, tanto é que depois do Axel, quando voltou, o Vadão mudou o esquema, começou a deixar jogar 3 volantes, jogar com 5 no meio, aí começou até a sacrificar, ou o Lucas, ou o Kleber Pereira, na frente, jogava com 5 no meio, pra poder achar um lugar pra eu jogar, entendeu? Então assim, o que você vê, de quase ir pro Londrina, né, que era pra Série B, depois de 8 jogos, eu digo 8 por quê? Porque eu joguei 9 seguidas, mas nesse 9 eu acabei sendo expulso contra o Vasco, lá em São Paulo no Águia, até o 8º jogo ali, quando saía aquela, a bola de prata, da placar, né, eu tava em 5º na bola de prata, 5º ou 6º, não lembro, nesses 8 jogos, então assim, de quase ir pra uma Série B, eu tava entre os melhores do Brasil, né, mas só que assim, então assim, Deus viu todo esse sacrifício, né, cara, essa luta que eu fiz, nesse momento que eu tava sem jogar, buscando evoluir, crescer, treinar mais, treinava passe, treinava fisicamente, treinava cabeceio, tempo de bola, enfim, fazia tudo, treinava a perna, a não dominante, né, que a perna ruim, né, a gente falava, a perna ruim, a pelotinha, fazia tudo, tudo pra perfeição, então nesses períodos, eu falava pros moleque aqui, pô, você não tá jogando, tá jogando menos, você pode treinar mais, tem aquele dia que ele vai fazer um regenerativo, vai, o cara tá cansado do jogo, que é muito exaustivo, você tá treinando e evoluindo, as valências que você precisa evoluir, seja físico, seja técnico, seja táxico, busque evoluir, né, busque crescer nesses momentos que você tem mais possibilidades do que os outros, então é o que eu busquei fazer, é o que eu tentava passar pros meninos, né, nesses que às vezes jogavam menos, que a hora, a oportunidade, não sabemos quando ela vai aparecer, eu não sabia, que o Badão ia bater no meu ombro três dias antes do jogo, falava que eu ia entrar jogando com a diretoria, e eu pensei que eu ia pro banco, ia entrar um dia faltando cinco minutos, né, a gente acha que é assim, vamos dar um exemplo claro, o nosso goleiro Beto, do Atlético Paranaense, que era da base, tive o prazer de conviver com ele, quando é que ele achou que ia estrear no jogo contra o River Plate na Libertadores e ia acabar com o jogo? Só que ele tava pronto pra isso, né, tava preparado, e eu sei que eu tive uma parcela de contribuição nesse preparo dele, tanto mental, tal como, né, cutucando ele, então assim, é isso que eu vejo, assim, o prazer que eu tive de saber que eu pude contribuir com ele, né, da gente voltar de uma competição, eu elogiar ele, mas eu elogiei, mas no fim, primeiro eu elogiei, depois eu dei uma alfinetada nele, falei, cara, a empresa, a sua empresa é você, se você não cuidar do seu corpo, você tá com o seu percentual alto, assim, 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 tal, quando eu chego de viagem na segunda-feira, tava o Beto, na escada, eu falei, o que você tá fazendo aí, Beto? Não, tô esperando o nutricionista aí, falei, agora sim, isso pra mim é muito prazeroso, saber que você pode influenciar positivamente as pessoas, né, e aí você vê o crescimento delas, eles se tornarem jogadores, pessoas, bons cidadãos, boas pessoas, então isso é fundamental, e foi assim que eu comecei a jogar ali com o Vadão, né, e aí nós não classificamos, veio a Série Tima da Libertadores, nós somos campeões, aí eu tinha voltado pro banco, mas eu entrei no jogo, fiz um gol contra o Curitiba ali, que foi importantíssimo pra essa classificação, e assim foi indo, depois de dois mil eu fui banco com o Vadão de novo, né, e depois, tem uma história bacana de dois mil também, quando a gente vai pra Libertadores, foi a primeira Libertadores nossa, e eu comecei jogando nesse ano também, dois mil, o Marcos Vinícius, volante, era banco meu nesse momento, só que eu fui expulso num jogo, contra o o América Mineiro, que eu acabei dando um tapa lá no Rui Cabeção, no lance que ele caiu em cima de mim e tal, eu fui expulso, no jogo seguinte, entrou o Marcos Vinícius, no jogo contra o Índio, ele fez o gol de cabeça, eu não lembro se nós empatamos, se nós ganhamos de um a zero o gol dele, ou empatamos a um gol dele, quando eu achei que eu ia voltar na titularidade, devido a minha expulsão da banheira que aconteceu, o Vadão falou, ó, não, senta aqui do meu ladinho, deixou no banco, aí, aí, o time ficou vinte e tantas partidas invictas, Libertadores, Paranaense, somando tudo, um monte de jogo, aí é aquele momento que não dá pra mexer no time, aí tinha Goiano, o Luiz Carlos Goiano tava também, o Silas tinha vindo, o Silas era banco ainda junto comigo, mas naquela época tinha o Furacão e o Ventania, daí eu era titular no Ventania e era banco no Furacão, e aí fui, só que você vê, cara, aí que eu falo das circunstâncias, dos momentos, naquele momento o Vadão não podia mexer no time, não tinha como, time ganhando bem pra caramba, e eu entrando nos jogos difíceis da Libertadores, sempre que precisava tava entrando, contribuindo, ajudando, um fato bacana que aconteceu, teve um jogo contra o Alianza Lima aqui na Arena e eu tava no banco, e eu vi algo que me incomodou muito, que foi o Lucas, que é meu irmão, o maior irmão que eu tenho no futebol é o Lucas, inclusive é meu sócio aqui na construtora que nós temos hoje em Curitiba, o Lucas teve um lance, e nós, sabemos, eu, quanto alemão, carregador de piano ali, de volante e tal, tem hora que você tá sendo abafado ali, tem hora que tá três, quatro pra você pegar na bola, o time tocando, aí quando você rouba a bola, você também não quer ir de uma vez pra frente porque você quer dar uma respirada, e aconteceu isso num momento ali, o Marques Missa, a gente tava só sem a posse de bola, sem a posse, na hora que nós recuperamos a bola, o Marques olhou assim, o Lucas veio pra fazer a parede, pra fazer o pivô, pra o Marques Missa ter tocado pra ele, mas o Marques Missa escolheu não tocar, né, olhou, tirou de ladinho, tocou pro lateral, pra gente ficar com a posse de bola, dar uma respirada a mais, nesse momento, e eu tô no banco, o Lucas, puta, erguei o braço assim, porra, sei o que, tal, gesticulou e gritou com o Marques Missa, nesse momento que eu fiz, empaticamente, me coloquei no lugar do Marques Missa, né, falei, se sou eu, já sai correndo atrás dele dentro do campo pra pegar ele, aí, eu falei, cara, o Lucas, pra você ter ideia, na final, a atitude dele acaba jogando, depondo contra o outro pro estádio inteiro, né, cara, pro estádio inteiro, exatamente, aí eu falei assim, nesse momento ali, eu peguei e falei, puta, se sou eu, cara, só que tava no finalzinho no primeiro tempo, aí, e o Lucas, falando, ele nasce na final, pra você ter ideia, moral que o Lucas tinha, na final da seletiva, o primeiro jogo que foi a final contra o Cruzeiro, na arena, foi 3x0, 3x0 pra gente, e o Lucas só fez os 3, ele foi, o bicho era, fazia gol pra caramba, tinha a moral do caramba, até que foi a maior venda da história do clube, né, até agora, Renan Lodge, Bruno Guimarães, o Lucas tinha sido a maior venda, por 20 milhões de dólares pro Rennes da França, em 2000, então assim, é tamanha a moral que ele tinha, na hora que ele fez isso aí, eu falei, ah, não, acabou o primeiro tempo, eu já saí andando rapidão do banco, e fui me direção ao Lucas, entrei nessa linha aqui, e fui falar ao Lucas, pô, não faz isso não, cara, você fez? Tipo assim, chamando a atenção dele, foi o quê? Falei, pô, você ergueu o braço, tá jogando marcar contra a torcida, gesticulando, coisa feia pro caramba, parece que tá mimado e tal, dando uma dura nele mesmo, pô, não sei o quê, foi gritar comigo, aí eu fui, deu um tapa, ele fala, até o Lucas conta essa história, que ele passou a me admirar mais ainda, depois desse dia, mas na hora ele ficou bravo, só que ele falou assim, pô, eu falo que foi um tapa, ele fala, mas nunca vi dar tapa de mão fechada, ali no peito, dei um soco no peito dele, preguei ele na parede, eu falei, cara, não faz mais isso, eu falei, cara, não faça isso, e tal, e tal, e aquele fuso, eu, os caras separando, tá ali gritando, e tal, beleza, e naquele momento também, eu não pensei o quanto influenciou, pra equipe toda, os outros ficam no banco, os caras falaram, pô, o cara é banco, o cara tá no banco, defendendo o cara da posição dele, e batendo, discutindo com o cara que é irmão dele, que é o mais colado do primeiro, então assim, não dá pra escolher quem é ou quem não, o que é certo é certo, e errado é errado, tem que ser feito, tem que ser cumprido dessa forma, e aí foi uma história bacana, e aí passou, cagou a Libertadores ali, perdemos uns pênaltis pro Atlético Miliano, nas oitavas, o Vadão foi pro Corinthians, e você vê, esse período que eu fiz no banco, pô, ficava pé da vida, vários momentos, assim, treinando e tal, querendo jogar e tal, como eu disse, respeitamos o companheiro, mas querendo jogar, e ele via, essa insatisfação, mas quando ele entrava, ajudava e tal, enfim, quando ele foi pro Corinthians, a primeira indicação foi eu lá no Corinthians, então assim, não foi os titulares, foi eu, que era banco, que naqueles momentos, naqueles meses ali, que o time tava jogando, não tinha como ele mexer no time, mas ele viu que eu poderia ser útil lá no Corinthians, eu acabei não indo nesse momento pro Corinthians, em 2000 ainda, fiquei no Atlético, mas me valorizou ainda mais o clube, então assim, não tem como, em 2000, em outro caso desse, Antônio Lopes, em 2000 também, no segundo semestre, eu fiquei no banco pra caramba, me tirou um dia lá, por causa de scout, negócio de, só que ele colocou três volantes, e eu tava um pouco mais adiantado, jogando contra o Guarani, aí o capitão era o volante do Guarani, o capitão, o Hollywood, o capitão dá só meio toque na bola, como é que eu ia roubar a bola do capitão, como é que eu ia fazer uma falta no capitão, não é? Não é um cara que vinha pra cima, pra eu poder desarmar, pra poder marcar, uma bola lançada, que eu vou fazer a cobertura, eu vou roubar a bola, quando ele foi fazer o scout, eu tinha roubado pouca bola, e não tinha feito falta, ele queria que venha, tem que fazer uma saltinha, volando e tal, sacou do time, fiquei um tempão no banco, também com ele, e P da vida também, entrava em alguns jogos e tal, aí eu chego no final do ano, tô lá em Batatais com o meu pai lá, assistindo um programa super técnico, e o Antônio Lopes tava lá, os grandes técnicos do Brasil, aquele super técnico do Luton S, era bacana demais. Legal, daí eu tô assistindo, e os caras, tema era volante, e eu P da vida lá, assistindo com o meu pai, acabou um ano de férias, daqui a pouco os caras falam de volante, e o Antônio Lopes vai falar, não é que ele cita eu, falando pros caras assim, ele falou assim, vocês tem que conhecer, vai ter um volante que vai aparecer, vão ver, e eu cito, uma força, bom passe, boa técnica, tal, 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 falei, puta que pariu, me deixou no banco pra caramba, eu P da vida, e hoje ele vai falar de mim lá no programa. Então, se esses dois casos que eu falava, eu citava muito, até com os meninos do Atlético, cara, faz, faz teu trabalho, dê dica, respeite, como o Alemão falou, em hierarquia, respeite, cada treinador, respeite os companheiros, respeito, 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 ele treina, 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 sacrifica, dedica, renuncia, que as coisas acontecem. Só não é no dia, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, e muito velho pra nos fortalecer. Só tem que estar preparado, né? Exatamente. Preparado. Tem a ver com o ambiente, né, que vocês estavam falando, poxa, tá lá, todo mundo falando muito bem dele, não tava dando pra jogar, porque naquele momento, não se encaixava dentro daquela situação, que pensava pro clube, pro time, na verdade. E aí, o Vadão vai pro Corinthians lá, te indica lá, porque ele viu que encaixava naquela situação, sabia do seu trabalho, reconhecendo o que você tava fazendo, mas tem que ter essa paciência. Muita resiliência da sua parte, viu, Conceito, passar por toda essa situação, esses altos e baixos aí, que é ruim pro jogador, o jogador sempre quer jogar. Sempre. E os jogadores acabam nesse momento, decaindo, É, e o jogador muitas vezes, quando ele tá nessa situação, é que ele, eu falo que, hoje, né, já passei por isso também, fiquei já chateado, tá? Mas hoje a gente fala que, quando você prova pro treinador, que você não quer, quando você larga, né? O treinador já não gosta de você, aí você não treina, você não se dedica, o treinador fala assim, ah, como que eu vou colocar um cara desse? Você resolveu o problema do treinador, né? Resolveu o problema do treinador, agora quando você faz o contrário, não, né? Você faz o contrário, você se dedica, e o Cossito, sem dúvida, é um grande exemplo, e eu acho que o exemplo dele, né, Nilson, aqui pra nós hoje, realmente é um exemplo fantástico, Fantástico de superação, de dedicação, de humildade, de realmente o sentido de grupo, né? Isso é realmente um sentido de grupo, essa história dele aí com o Lucas, aí, realmente, é, e eu conheço o Marcão, viu, viu, Cossito? O Marcão saiu da Caldense, é, nós fizemos um baita no Campeonato Mineiro, na Caldense, eu jogava de meia, a gente jogava com três, com quatro volantes, na verdade, eram três volantes, e mais eu, fazendo o papel de quarto homem, é, e a gente, o Marcos Vinícius arrebentou naquele campeonato, as bolas paradas da Caldense, era tudo eu que batia, né, e eu tinha uma bola parada boa, e nós tínhamos o Anderson Batatais, é, o Toninho Caldense, que jogou com vocês, o Toninho de Uberaba, e o Marcos Vinícius, os caras faziam muito gol de cabeça, o Marcão, rapaz, cabeçava demais, uma força física, uma técnica muito boa, né, e você realmente, essa questão de companheirismo, isso aí, realmente, é um diferencial, é o que a gente prega, é o que a gente tem que pregar, nós como gestores de garotos, né, nós como formação, a gente tem que realmente mostrar que, preservar, é, o âmbito coletivo, né, a gente tem que preservar o âmbito coletivo, qualquer trabalho que você faça, e que você perceba um garoto, que ele seja individualista, ele tem que ter a correção imediata, né, para que ele possa realmente evoluir, é, e, colocar a capacidade técnica individual dele, né, em pró do grupo, em pró do trabalho, porque o Cossito era um jogador de marcação, né, de muita marcação, de muita força física, né, que jogava 100% dedicado ao grupo, ao plantel, né, as coisas aconteciam, de vez em quando, ele fez um gol como ele colocou, que fez um gol, mas o objetivo dele realmente era aquele jogador, que fazia, é, sempre algo a mais, para que a equipe pudesse ter, é, um bom resultado, né, se sacrificava, é, porque normalmente aparece, aparece quem chuta no gol, quem faz gol, quem cruza, e tal, lá, lá, agora, quando você faz ali um trabalho, é, principalmente no setor defensivo, que ele é um trabalho realmente de contenção, de proteção, eficiente, como o Cossito sempre fez, realmente, não é por acaso que ele conquistou o que conquistou, né, e chegou às equipes que ele chegou. É, isso não é exclusivo do futebol, né, tem a ver com o que a gente falou lá atrás, dos valores, da base lá que seu pai te passou, né, Cossito, porque é do ambiente e do respeito pela pessoa, é do ser humano, é da pessoa, ou do homem, isso cabe no futebol, isso cabe em qualquer lugar, no ambiente familiar, na empresa, em qualquer outro lugar que a pessoa esteja inserida, né, então, é, isso é um exemplo de vida, não é nem, a gente está citando, no caso do futebol, que a vida do Cossito foi aí dentro, mas, e é ainda, né, mas é uma questão de valores, é do ser humano mesmo, né, isso vale para tudo. O Cossito, fala para a gente como é que você está, hoje, talvez a gente vai queimar uma certa etapa aí, mas, você está trabalhando hoje com formação de atletas também, né, você tem uma escola de futebol vinculada ao Atlético, ou você trabalha para o Atlético, explica um pouquinho para a gente aí, por favor. Então, na verdade, hoje eu tenho, nossa, quando eu parei de jogar, né, eu acabei, eu fui morar um tempo em Batatais, que foi em 2013, quando eu fui ajudar meu pai, meu pai era o presidente do Batatais Futebol Clube, e naquele momento ele estava já na série A3, meu pai havia conseguido um acesso, da B para A3, e em 2013 ele estava na A3, e eu falei, ah, vou ajudar meu pai em Batatais, voltei a morar lá com a minha família, né, morei por um ano e meio, nesse 2013, eu acabei levando o Ricardo Pinto, que foi ídolo do Atlético também, ídolo do Atlético, né, goleiro e tal, e o Ricardo como treinador, para o Batatais, e nós conseguimos um acesso para A2, né, algo inédito para a cidade, naquele momento conseguimos, infelizmente hoje está na B de novo, mas nós deixamos o time em 2014 na A2, né, levei o Ricardo Pinto, e ali o Ricardo Pinto, quando nós fomos campeões brasileiros em 2001, o Ricardo Pinto, ele foi, quando saiu o Almir Domingos, que era treinador de goleiro, o Ricardo Pinto assume como treinador de goleiro, e foi campeão brasileiro com a gente, só depois, ele foi treinador também ali da base do Atlético, a gente tinha um bom relacionamento, mas depois acabou distanciando um pouco, mas quando surgiu essa oportunidade de Batatais, ele acabou, eu acabei perguntando se ele teria interesse e tal, ele falou que teria, foi para Batatais, subimos o time, estreitamos o relacionamento, e o Ricardo Pinto tem esse complexo, né, juntamente com a ex-esposa, com a Andressa, que é da ex-mulher dele, um complexo esportivo onde tinham dois, dois campos de sintético, né, e uma lanchonete, e tal, escritório, um relacionamento bacana, esse complexo nosso, que hoje chama-se Arena dos Campeões, mas que era o centro de futebol Ricardo Pinto, e o Ricardo, quando eu voltei para, aí eu falei, Ricardo, eu estou voltando para 2014, para Curitiba, ou se ele for arrumar alguém para poder arrendar para mim lá, esse complexo, e eu sempre tive essa vontade, né, de ter escolinha, de poder passar um pouco, né, porque a gente vivenciou dentro do campo, também fora, né, esses valores, esses princípios, e eu falei, pô, vai ser um momento bacana para eu montar uma escolinha ali, e voltei, nós pegamos essa, chamada Arena dos Campeões, né, mudamos o nome e tal, e demos uma repaginada lá na Arena, e nós montamos a escolinha, nesse momento, ela não era a escolinha do Atlético ainda, escola Furacão, mas aí eu fui por ali, nós pegamos 2015, 2016 inteiro, 2017 eu sou convidado a ir para o Atlético, para trabalhar nas categorias de base, e aí quando eu chego no Atlético, o pessoal já lida, eu falei, pô, tem que colocar uma franquia do Atlético lá, e tal, e aí realmente, fui ver como é que é, conhecer, e nós, então assim, ali a minha marca, aliás, a marca do clube é a minha imagem, e a minha é do Rogério Souza, quem pegou a quadra comigo foi o Rogério Souza, que também foi campeão brasileiro, né, conosco no Atlético Paranaense, e que também tinha essa vontade de montar a escolinha, então nós temos uma sociedade, montamos a escola Furacão, o Cic e o Rogério Souza, que é essa escolinha hoje, só que daí eu não estava, né, à frente ali, porque eu estava no clube, então nós só colocamos a franquia, e eu não fiquei muito à frente, daí estava o Rogério ali, mas a gente tinha um professor, que hoje é coordenador, que é o Doca, Patrick Doca, ele está fazendo especialização em futebol, está fazendo pós, o menino é muito dedicado, né, e quer seguir carreira, né, de treinador, e ele está se preparando, e ele começou ali, a gente tocava e tal, e a gente estava ali, batendo a cada cento e poucos alunos e tal, e até eu fiquei nesse período aí, quando eu saí do clube, pós a pandemia que eu fui, que eu saí do Atlético aí em 2021, nós estávamos com 120 alunos, né, e aí o que eu criei no clube, que eu vou falar já um pouquinho a respeito, eu implementei na escolinha, que é o DNA de vencedor, né, e hoje nós estamos com praticamente 400 alunos para mais, nós temos duas avaliações agora, duas semanas anteriores aí, até a gente tem que ver, o pessoal está fazendo matrícula, mas acredito que tenha mais de 400 alunos hoje, né, e nesse período no Atlético, eu fiquei, então eu entrei como coordenador de suporte, depois eu fiquei como coordenador da base, depois mudou-se ali as funções e tal, quando entrou a gestão do Paulo André, não teve, por um período, esse coordenador da base, aí eu fiquei como coach DNA Cap, e aí quando o Paulo André me deu essa função, ele falou, o que você entende por DNA Cap, falou para eu escrever, pensar e tal, e para mim DNA, é algo que remete às nossas características, né, e então assim, não só, eu pensei não só nos jogadores, mas também nos colaboradores do clube, né, então DNA Cap, para mim, falando em relação aí aos atletas, era a formação do cidadão, certo, aliado à mentalidade vencedora, a esse espírito vencedor atleticano, e a partir daí eu comecei a criar alguns, juntamente com algumas pessoas e tal, mas implementar algo que eu acreditava, que nós falamos muito aqui nesse bate-papo, sobre alguns pilares que foram importantíssimos na minha formação como atleta e como pessoa, como você mesmo disse agora há pouco, que o respeito, ele não dá para você desvencilhar a pessoa, né, o cidadão do atleta, não tem como a gente, o cidadão, ele é cidadão dentro do campo da mesma forma, como ele é também um atleta fora dele, né, ele também, então assim, o respeito, não dá para se falar em respeito, sem se falar em empatia, então aquele momento que eu estava no campo, como atleta, que eu fui empático em ver aquela situação, me colocando no lugar do Marcos Vinicius, a gente tem que se colocar no lugar dos outros também, fora do campo, né, no dia a dia, quando a gente vai fazer esses atos de solidariedade, né, então assim, solidariedade dentro do campo, quando você toca, eu falo para os meninos, né, maneiras, formas de solidariedade, desde você dar o assento no ônibus para a pessoa mais velha, desde você ajudar uma pessoa a atravessar a rua, desde você fazer atos realmente sociais, de doação de alimentos, de roupas, enfim, qualquer ato desse, desde você dar ouvidos a uma pessoa para poder escutar as suas angústias, tentar ajudar de alguma forma, e no campo, quando você tem que, como o Alemão falou agora aí, eu me proivei muitas vezes, renunciei, né, de jogar com a bola, em prol da equipe, de ser solidário com a equipe, do atleta, quando ele toca a bola lá no, né, no extremo, lá no ponta, e quando aquele cara, ele sai e toca no ponta, aquele que vai fazer a ultrapassagem, vai fazer o overlap, né, que eles falavam, vai fazer a ultrapassagem, ele está sendo solidário, ele não deu o toco com a bola, o cara falou, se vira aí, ele foi lá levar a marcação, para poder trazer para dentro, para criar uma outra, uma outra tabela, ou quando você está num para um defensivo, que o cara está lá sozinho, você chega dobrando a marcação, falando, ó, só o fundo, só o fundo, está colocando o cara melhor na cabeça do atacante, para o cara trazer para dentro, você está junto com ele para poder ajudar, então a solidariedade está em todo lugar, a responsabilidade, que é um dos pilares do nosso DNA também lá, tem tanto fora do campo, em várias situações dos nossos afazeres, os meninos, eu falo em relação às responsabilidades escolares, enfim, a todas essas, como dentro do campo é responsabilidade tática, que é o que eu fazia, meu pai falava para mim, ó, você é um cara, pô filho, você é estritamente tático, pô, responsável, você não passa da linha, não, porque o Mário Sérgio chegou e falou, você não passa da linha da bola, porque não tem ninguém que vai ficar aqui para você, então eu que tinha que ficar para os outros jogarem, responsabilidade tática, então assim, falei de renúncia, responsabilidade, humildade para poder aceitar, pedir ajuda, tanto na parte futebolística ali, de saber onde eu posso melhorar, evoluir, dentro do campo, de poder escutar mais, né, e humildade fora do campo da mesma forma, de saber que a gente tem que aprender e evoluir também fora, então esse DNA cap, são esses pilares que eu estou falando, que eu transformei depois quando eu saí do clube em DNA de vencedor, implementei na escola, até tem um folderzinho aqui, que é esse aqui, que aqui é o slogan da escola, que eu criei a partir, como eu criei, eu não quis colocar DNA de campeão, porque é algo também que me incomoda muito, que ainda mais no Brasil, a gente valoriza muito somente os campeões, somente quem levanta troféu, quem é os campeões, e eu falo por experiência própria, até nas minhas bate-papos ali na escola, na festa, nós andamos na escola ali, eu falo para os pais, se o árbitro tivesse errado lá na final, quando são caetano, certo? Ou se eu tivesse escorregado num lance capital ali, e tomasse um gol, se eu tivesse errado um passe, se nós tomasse um gol, e aí nós não seríamos campeões, São Caetano seria campeão, mas nós não seríamos vencedores, seríamos perdedores não, nós seríamos vencedores, porém não seríamos campeões, né? Sim, sim. Só que, graças a Deus, nós somos, porque vencedor para mim, é aquele que levanta todas as vezes que ele cai, é aquele que busca evoluir sempre, é aquele que renuncia sempre, então assim, pô, nós abrimos mão, naquele ano, ficamos 40 dias concentrados para a temporada, em 2001, abrindo mão da família, do conforto familiar, dos amigos, treinando pra caramba, como o Alemão falou, em três períodos, depois, no final do Brasileiro, nas finais, quando nós falsificamos para as finais, para as quartas já, algo que partiu de nós jogadores, a gente poder abrir mão, mais uma vez, dos familiares, para ficar concentrado, então foi uma renúncia coletiva, nossa, de querer abrir mão, não, vamos ficar só nós aqui, cara, paciência, pau, vamos lá, nós vamos ser campeão, isso e aquilo, então assim, abrimos mão de tudo isso, então renúncia, que é abrir mão de prazeres momentâneos, em busca de algo maior, algo grandioso, que transcenda, que vai ficar marcado para a história, e aí, nós somos campeões, mas se nós não fossemos, nós não poderíamos deixar de ser vencedores, então por isso que eu criei o DNA de vencedor, que o vencedor, ele depende de ser campeão, de levantar o troféu ou não, então eu criei, e por isso que o slogan daí, foi por isso, é formar vencedores para o jogo da vida, porque na verdade, nós estamos falando aqui em relação a atleta e cidadão, e a vida é um jogo, onde nós criamos expectativas, como criamos no jogo, onde temos frustrações, realizações, e assim vai, expectativa, frustração, realização, suscetivamente, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, e o importante é ver, sempre tem uma portinha, como eu disse, sempre tem a gratidão, em qualquer frustração que você tenha, pode ver que tem um espacinho, para você ser grato em alguma coisa, que também é um dos pilares do nosso DNA, que é respeito, responsabilidade, humildade, gratidão, solidariedade, honestidade, renúncia e resiliência, acredito que nós tenhamos falado nesse bate-papo, tudo isso aqui, então esses são os oito pilares, do nosso DNA, e os quatro eixos, geradores desses comportamentos, é a atitude, que não adianta nada, a gente falar, falar, ficar no discurso, se não tiver congruência, com o que a gente faz, com o que a gente coloca em prática, então é atitude, é paixão, que eu falo que paixão, que o dinheiro, muitos confundem sucesso, com cifrão, eles acham que escreve sucesso, ainda é nada disso, então é algo que o pessoal confunde mais, essa inversão de valores, e a paixão, que é algo que se perdeu no futebol, hoje em dia, e os meninos, muitos jogadores, eles estão querendo ser jogadores, de futebol, por causa do dinheiro, ou por causa da fama, por causa dos status, que vão ter, por causa das mulheres, que eles vão se envolver, e perder na paixão, que é por jogar futebol, por competir, por algo desse sentido, então acho que tem que ter paixão, o que faz, eu acho que o dinheiro, ele é consequência do amor, que você coloca no que você faz, então é um dos eixos, a outra, é excelência, então buscar crescer sempre, buscar evoluir sempre, em todos esses pilares, sempre há espaço para melhora, para nós, enquanto seres humanos, que somos aí, sempre tem mais de paz e melhor, a perfeita é só Deus, nós vamos morrer, papai do céu vai nos levar, e nós vamos estar tendo que evoluir, e o outro, por fim, aqui é o propósito, que uma vida sem propósito, é um navio sem leme, isso não tem sentido, para que você faz, então por que nós fazemos, por que nós estamos aqui, por que fazemos o que fazemos, e o legado que nós iremos deixar, ele está intimamente ligado, ao que nós queremos fazer na vida, então o que eu quero, a gente até falar, não vamos levar nada dessa vida, realmente, não levaremos nada, mas nós temos a obrigação, de deixar algo duradouro, deixar um legado positivo, algo que transcende a nossa existência, e eu sempre digo, para se, algo que eu li, e eu concordo plenamente, que para se deixar um legado duradouro, é só investir em Deus, e nas pessoas, e nada além disso, não é mais nada, então é desse jeito, que nós vamos ser lembrados, então é isso que eu tenho que passar, nós temos que passar, primeiramente disseminar, para os professores da escolinha, para que faça sentido, tudo isso para eles, porque é eles que convivem, no dia a dia, com os meninos, eu estou ali de vez em quando, sempre ali, mas os afazeres não me deixam, mas eu conseguindo disseminar isso, se eles entenderem, que isso faz sentido, e eles passarem isso no dia a dia, todos os dias, tem margem, para poder evoluir, todos esses pilares, com todo o treinamento, daquelas crianças ali na escola, e como eu digo aos pais, é que não falo, nunca prometo também, que vão se tornar jogadores de futebol, mas que vão ser melhores pessoas, isso sem dúvida, que coisa maravilhosa, que explanação, parabéns, realmente sensacional, a tua fala, o teu modo de pensar, o teu modo de agir, tanto lá atrás, como atleta, agora como gestor, gestor da tua escola, do teu projeto, muito bacana mesmo, parabéns, acho que foi muito esclarecedor, foi muito importante, vem muito de acordo, com aquilo que a gente fala, você estava falando aí, Cossito, eu estou aqui te ouvindo, e pensando, eu falei, que bacana trazer um, assim, Nilson, de verdade, que honra para mim, que honra de verdade, ter amizade, o carinho, o respeito seu, mas de poder ter você aqui, nesse programa, falando tudo que você falou, assim como muitos, já falaram aqui também, que a gente vai sempre, nessa mesma linha, e é o foco de pessoas, que a gente quer, trazer aqui também, de ter conhecimento, de discernimento, daquilo que a gente pode fazer, que top, que legal, além de tantas coisas aí, que a gente ainda tem pela frente, para conversar, o nosso tempo, também é o tempo curto, mas eu sei que, eu acho que o fundamental aqui, que a gente precisava passar, de informação, para o nosso objetivo, está sendo passado, está sendo passado, é isso. Ô, Cossito, ainda nessa questão, da sua escola, você trabalha, com todas as idades, ou não, até também, para quem estiver assistindo, tiver interesse, e está na região sua, você está em Curitiba, certo? Está em Curitiba, tem interesse, em colocar o filho dele, para se desenvolver, dentro dessa linha, sua de trabalho aí, quais são as categorias, e como é que, esses pais, fazem para, para chegar até a sua escola, e matricular o menino? Quais são os contatos? Então, as categorias são, dos quatro, aos 17 anos, porém, agora, na escolinha, propriamente, nós criamos hoje, a base CRS, CR, que é Cossito, e hoje é do Sul, CRS, é a escola Furacão, CRS, a escolinha, nós estamos, na verdade, fazendo dos quatro, aos 15 anos agora, era até 17 anos, porque a categoria, sub-17, estava jogando, a gente conseguiu uma parceria, com o Berlange, que é um clube amador, aqui de Curitiba, e estávamos, estávamos representando eles, e continuaremos representando, no sub-17, só que agora, nós criamos essa base CRS, que são treinamentos, fizemos uma parceria aqui, com o Centro Esportivo, no Gunha Esportes, que é próximo, a minha quadra, também aqui no Portão, o Gunha fica no Fazendim, que é bem próximo, e ali são campos, de Suíço, grandes, para poder treinar, todos os dias, no campo, e aí, treinar um dia por semana, no Berlange, que é o campo oficial, então, esse ali, só que ali, nós fazemos uma avaliaçãozinha técnica, para que aqueles, que se destacam mais, que tem um potencial técnico, melhor no momento, para que eles possam integrar, essa base CRS, que nós já começamos, e a base CRS, sim, ela vai dos 11 aos 17 anos, que são treinamentos, todos os dias da semana, na escolinha, são 12 vezes por semana, e os contatos, o pessoal, pode fazer o contato, comigo mesmo, e aí eu passo, depois da secretária, para fazer matrícula, tudo, e vai ser um prazer receber, se eu puder passar o meu contato, eu posso passar aqui também. Por favor, e a gente vai colocar, inclusive, deixar já na descrição, também do vídeo, para todo mundo que estiver em casa, poder anotar direitinho, e fazer o contato contigo, você pode deixar, por favor, fala para a gente aí. Então, o DDD é o 41, né, de Curitiba, 9-96-40-6205, pode mandar para mim o WhatsApp, mandando o WhatsApp, eu já respondo, já coloco em contato com a secretária, e já vê a melhor maneira, melhor dia, horário, para a criança fazer a sua aula experimental, e quem sabe, ficar conosco no projeto aí. Com certeza, a gente vai deixar ele disponível, o pessoal fazer contato. Então, você tem o ambiente de escolinha, fora a escolinha, você também tem um time, já um pouco mais evoluído, para seguir no caminho das competições. Mais de alto rendimento, começamos agora esse ano, com esse projeto de mais de alto rendimento, treinamento todos os dias. Muito legal. Show de bola, né, irmão? Show de bola, né, Nilson? É, cara, é... Nilson, o Cossito tem uma imagem, assim, né, dele, ele até falou em duas expulsões que ele teve, né, ele teve uma imagem de um cara sempre muito viril, né, Cossito, algumas expulsões, alguns lances polêmicos e tal, mas aí a gente conversando com ele, a gente vê a real realidade, né? Porque é um cara vencedor, é um cara guerrido, é um cara que briga para conquistar, né? E dentro do jogo de futebol, é isso daí, né, Cossito? Você precisa ter essa característica vencedora, essa característica guerreira, né? Então, para as pessoas que talvez, muitos vão assistir o nosso programa aqui, graças a Deus, a gente está tendo, né, uma boa audiência, espero que a gente possa crescer cada dia mais também. Estamos buscando também. É, buscando também crescer. Que realmente, não é o Cossito, até hoje um amigo meu, o Ricardo Invillella, eu estava treinando na academia dele lá, e aí eu falei, eu falei, ô Ricardo, nós vamos gravar hoje com o Cossito. Aí ele falou assim, ah, o Cossito, ele usou o termo... Esse batia! Aí ele falou assim, nossa senhora, esse gostava de um tornozelo, hein? Eu não, que sou papo. Ele falou assim, esse gostava de um tornozelo, hein? Então, às vezes, a imagem que as pessoas têm do Cossito é um cara que realmente chegava, talvez até sendo um maltuoso, talvez, né, Cossito, em algumas situações assim, mas não é, né, Nilson? A gente conversa com ele aqui, eu tive a honra e o prazer de estar com o Cossito lá na seleção, e o nosso convívio era sensacional, espetacular, né, e assim como ele colocou de respeito, né, no momento eu era titular da equipe, jogava, e ele estava no banco, mas assim, respeito, amizade, o carinho, sensacional, aquele nosso grupo lá, sensacional, e isso, a fala dele aqui mostra realmente isso, que era um cara que ele lutava pelo propósito, né, ele não estava ali por estar, ele estava ali querendo crescer, querendo melhorar, querendo ter uma condição melhor, e, de repente, a característica de jogo dele era essa, era um cara vibrante, um cara marcando, que marcava que era a função que levou ele a jogar onde ele jogava, né? Talvez, tecnicamente, para alguns treinadores, ele talvez não encaixava no momento, mas como grupo, como atleta de grupo, realmente todos que passaram por ele tinham essa visão dele, né? Com certeza. Muito top, muito top mesmo. Veja o que a gente falou no começo, né, Conceito, o futebol não dá para jogar sozinho, não, então, você estava ali fazendo o seu papel, e aí, lógico, acaba aparecendo o cara lá que faz o gol, o atacante, aquela coisa toda, mas o seu papel é fundamental para manter a estrutura, porque, além de a gente fazer gol, você tem que não tomar, é matemática o futebol ali, né? Então tem que se defender bem. É. Hoje, gente, eu invisto, né, em construção civil, então é algo muito parecido, né? Você chega lá, na hora que você vai ver um sobrado que a gente constrói, você chega lá, você vai ver o quê? O acabamento, né? O piso, o porto belo, pô, dois por um e sessenta, sei o quê, aquela coisa maravilhosa. Agora, o tanto que está para baixo da fundação, de concreto, de tanto que foi colocado, o cara acaba não vendo que o alicerce para tudo isso não ia desmoronar, né, toda aquela beleza. E aqui, sem dúvida nenhuma, ficou muito marcado, na verdade, um lance polêmico, todo mundo fala, ele ficou marcado. Quando o pessoal não cita, até que às vezes fica meio assim, eu mesmo cito que foi o lance do Kaká, que foi nas quartas de final do Brasileiro, aquele lance que, aí o Kaká, um lance que ele acaba, primeiro ele me acerta o rosto, aí eu saio atrás dele assim, e eu vou meio que escorregando mesmo e puxando ele pelo short. Então não foi um lance que eu dei uma pancada, um chute por trás. Se você der o lance, eu puxo o short, ele cai, eu entrelaço as pernas com ele na ânsia de eu levantar já, naquela adrenalina, meio a mel, e ele acabou torcendo no tornozelo. Então assim, não foi uma pancada que eu quebrei a perna, aconteceram lances na carreira de muitos jogadores, muito mais assintosos, violentos, maldosos, que não tomaram essa proporção. E por quê? Porque era o Atlético Paranaense, um clube emergente, jogando contra o São Paulo, que era o melhor time realmente daquela competição, São Paulo-Feminense, tecnicamente, vários jogadores da seleção brasileira. Quem queria que o Atlético chegasse na final brasileira com o São Caetano? Não queria. Uma final entre Atlético e São Caetano, brasileiro, ninguém imaginava isso, não queria mesmo a imprensa. Então a imprensa começou a descer o sarrafo na gente. Eu era um cara isso, aquilo, chegou até a Ebe comentar de mim, era Galvão Bueno, de todos esses caras que tem o poder do microfone nas mãos, da comunicação, e acabaram se deturpando essa minha imagem, que tomou uma conotação muito ruim, porém, eu ainda perseverei e joguei por mais muito tempo ainda, e não mudei a minha característica. Agora, em relação à imagem, você vê como é que é algo até engraçado. Para você ter ideia, isso foi em 2001, em 2000, depois eu passei no Havaí, eu joguei em 2008, aí eu chegava lá no Havaí, e eu dava minhas canetinhas, meu chapéu, trein dedo, letra, batia de letra, e aí os caras olhavam, só os jogadores, que não tinham acompanhado minha carreira, só viam jogos, e no jogo eu era muito responsável, muitos jogos não tinha como eu fazer, essas coisas. Então assim, eu fiz em jogos também, tanto é que tem os lances gravados aí, depois eu vou contar essa história desse DVD que o rapaz fez pra mim lá, o Rafael, só que eu fazia pouco, então assim, só quem acompanhava o meu dia a dia, treinava comigo todos os dias, sabia que eu sabia dar letra, eu sabia dar três vezes, porque eu dava chave, cavadinha. No jogo eu não podia fazer pela posição que eu jogava, local, dentro do campo, eu não podia fazer as graças ali. e aí eu era essa responsabilidade. E aí você vê, então os jogadores, aí tem um caso, lá no Vila Nova de Goiás, eu já tava parando de jogar, e aí eu tava tomando banho depois do treino, aí o Thiago Carvalho, que hoje é treinador de futebol, inclusive, não sei se ele tá no Caxias ainda, o Thiago Carvalho, chegou pra mim lá no chuveiro, que eu citou, então o cara tá aí, o Rafael Rocha, depois que você sair, você conversa com ele, que ele faz DVD, faz DVD. Então eu falei, pô, Thiagão, beleza, já vou falar com ele lá, já converso, mas eu já não tô mais pra lá do que pra cá, já não vou fazer mais DVD, gastar com os melhores momentos, já não tem mais, já era, agora já tô na final. Até que eu parei nesse ano, eu parei nesse ano. Mas beleza, eu saí educadamente, fui lá falar com o Rafael lá depois, lá no Obo, lá no campo, cheguei e falei, pô, aí, rapaz, prazer e tal, comecei a conversar com o cara, falei, pô, na conversa com ele, ele falou, cara, você pra mim, você é um dos caras mais injustiçados no futebol. Falei, é mesmo, cara, você acha? Obrigado por eu solidarizar e tal. Cara, ele falou assim, esse é um cara que viu jogar várias vezes e ele deve ter visto alguns lances meus. Ele falou, cara, eu já vi você dar letra, já vi você fazer lance bonito, só que ninguém, ninguém fala. Só fala do Cacá, só fala da porrada, você viu, só fala do Ciclo e tal. E eu sempre brinco com o pessoal, hoje em dia, onde eu chego, ainda, pô, Ciclo, Cacá, esse bairro. Eu falo, rapaziada, e tem meus amigos que batem pelado comigo, sabe que eu... Calma aí, caiu aí? Não, não, voltou aqui, tá ok. Ele tá recebendo ligação. Aí, voltou? Sim, sim, tá ok aqui, estamos ouvindo bem. Aí, o... Eu falei com ele, eu falo, pô, eu falo, tem pra todos os gostos quando o pessoal fala comigo, tem pra todos os gostos, se precisar dar uma chegadinha mais dura, marcação mais forte, tem também. né? Mas precisa dar uma letra. Esse dia, agora, eu fiz um... Eu dei uma entrada no amigo meu, mas foi sem querer na pelada aqui, no rachão. E aí, eu soltei o vídeo aí e viralizou. Só que antes, eu tinha feito um golaje de voleio, só que eu soltei só uma entrada que eu dei nele. Não tinha lido. Aí, os caras soltaram aqui, estavam todos os grupos aqui de Curitiba, e já falaram assim, cocitam e mais uma peladinha com os amigos. E tá meu pé descendo assim. Só que agora, eu soltei do voleio, né? Eu fiz um golo de voleio, nessa mesma pelada. Só que eu não tinha colocado. Isso não vai dar. Tá bom, e daí? Não vai viralizar, não. Essa não vai viralizar. Aí, esse Rafael, ele falou, cocitou, eu quero fazer um DVD seu. E o cara fez de graça pra mim, tá? Ele falou assim, ó, você pega tudo que você tem com seus DVD, manda tudo pra mim, anota os lances, que você sabe, os lances bonitos e tal, pá. Eu quero fazer um DVD Cossito Joga Bonito. E lá nesse DVD, só tem lançar, hoje tá um link, se você colocar na internet, no YouTube, tem lá, Cossito Joga Bonito, vai aparecer, dando um chapéu, algum chapéu, caneta, lançamento de letra. Não tem todos, que não foi todos jogos gravados. Nós vamos colocar a descrição aqui. Já vamos colocar, o pessoal que chegou nessa parte do vídeo, já pode buscar aí embaixo que tem o vídeo do Cossito Joga Bonito. Vai mudar, vai mudar um pouco a imagem. E aí no Vila, escuta essa, tá um dia, apresentação do Arthurzinho, treinador, Arthurzinho. Aí chegou nesse dia, apresentação dele, ele pegou, deu umas bolinhas de borracha, e bola de futebol normal, e colocou a gente no meio de círculo. Primeiro com a bolinha de borracha, pra brincar com a bola, beleza. Daqui a pouco com a bola de futebol. E aí eu brincando com a bola, eu paro a bola na cabeça, sempre bom o controle de treinar mesmo assim. Pô, passo pra cima da bola, para a bola, faço uns graças, faço uns graças, não faço igual o Ronaldinho Gaúcho, esses caras aí, né? Mas dá pra dar uma enganada. Aí eu comecei a brincar com a bola, ele tem um bom controle. E eu tava ali brincando, jogando ali e tal, e ele me chamou, do lado, consultou, assim, do ladinho, aí chegou, falou bem aqui, cheguei aí. Aí eu saí da rodinha. Aí o Arthurzinho falou assim, eu não tô entendendo nada. Ele falou pra mim. Eu falei, quem foi? Ele falou assim, pô, você é um dos melhores jogadores tecnicamente aí. Ele falou, você e o William Bigode. O William Bigode tava lá comigo no Vila, e eu falei, não, o cara disse lance, pô, pra mim você só batia, não sei o que. Você vê, um treinador de futebol que não acompanhou o meu dia a dia e eu fiquei marcado. Se ele não fosse ser meu treinador de 2009 ali, era mais um que ia ficar com essa imagem também, o resto da vida. E eu desmistifiquei. É, os caras acham que eu só batia, que não sabiam jogar bola. E aí muitos ficaram assim. E até hoje muitos sabem. E muita gente fala do Cossito, do lance do Kaká, muita gente chega no lugar assim, e eu pego e falo assim, você já viu o lance? O cara não, não vi. Falei, então assiste primeiro, cara. Você vê como é que é o poder da empresa, do Disco Medício. O cara vai pelo que escuta, não vai pelo que nem viu. Nem viu o lance, nem procura saber. E vai falando, mete o pau, né? Mas olha, eu acho bacana que a gente tá vivendo um momento diferente hoje, né, Cossito? Você vê, lógico, a imprensa ainda tem muita força com relação à televisão e tudo mais, mas só que agora a gente tem a possibilidade de quebrar um pouco essa situação toda, mostrando outros lances ou outras coisas que combatem aquela verdade lá que é dita por um lado só. E nesse momento aí você pode ter certeza que houve essa questão do interesse da imprensa assim, porque você imagina a audiência da televisão, o quanto que ela não cairia, né? Até então o Atlético tava emergente, como você disse, contra o São Caetano e tal, não é um Corinthians e Palmeiras, não é um outro time desses grandes aí que vai gerar aquela audiência que vai fazer com que os comerciais sejam vendidos lá em altos valores e tudo mais e o dinheiro fica na mão de um só e aí eles mesmos vão direcionando. hoje democratizou também a comunicação, né? Então isso facilita que é o que a gente tá fazendo hoje, Lehmão, né? Levando informação pra um outro meio de comunicação que muita gente acompanha. Então é bacana que acho que vai cair um pouco essa situação de pessoas serem marcadas de forma errada, carimbadas, ele leva um carimbo daquilo ali, porque as pessoas hoje questionam mais e falam, não é bem assim, eu já assisti, eu vi diferente, eu já vi isso, eu já vi aquilo, né? Então a gente leva mais as pessoas ficam melhor informadas, né? Então esse é um papel também bacana que a gente tá vivendo nesse momento aí de transição da comunicação, né, Lehmão? Exatamente. Beleza? Beleza, Nilce. Cossito, eu agradeço imensamente sua participação com a gente aqui, cara. Me permita, Lehmão, entrar na frente do agradecimento. E eu vou deixar pra você encerrar com ele. Obrigado, cara, por esse momento, porque ele tem muito, muito a ver com tudo aquilo que o Alemão sempre preza aqui, e prega e fala com relação à escola, os valores e tudo isso que você falou, acho que veio muito de encontro e é extremamente valoroso aí pra todo mundo que acompanha e segue o nosso canal aí, tá acompanhando a gente também no YouTube. Então muito obrigado por isso e muito obrigado também por você emprestar o seu talento pro futebol e fazer com que o futebol continue se mantendo aí como um esporte de valor também e de formação de pessoas e a gente acaba surfando um pouquinho nesse momento aí nas beiradas do futebol. Mas muito obrigado por tudo que você construiu e por essa oportunidade de estar com a gente aqui conversando um pouquinho também. Tá bom? Forte abraço. E, Alemão? Cositão, nós falamos um pouco da seleção, né? Até porque eu acho que o objetivo maior aqui era a gente falar da formação, da sua história, da onde você começou, onde você chegou e o seu trabalho hoje. Só pra te mostrar aqui, tá? A nossa camisa, né? Essa daqui foi a que nós jogamos, afinal, né? E eu tive... Eu peguei o autógrafo de todos vocês e você, ó, tá bem embaixo do número 5 aqui, ó. Alemão. Show, hein? Verdade. Um abraço do amigo Cosito, né? O teu ficou bem aqui, ó, bem no centro da camisa aqui. Essa camisa aqui, eu guardo ela com muito carinho, né? Ela nunca tinha saído da minha casa, aí a gente... O Nilson montou esse belíssimo estúdio aqui pra gente fazer o nosso podcast Alemão Futebol e eu trouxe ela. É a que mais fica na frente. É a que mais tá aí. A gente tá sempre aqui. Muito obrigado. Eu não trouxe aqui, mas você tem a medalha do nosso título aí que você me mostrou antes. Aqui. Aquela é a medalha. Olha que legal. É a medalha que a gente ganhou. E tem um quadro também que depois que a gente voltou de Toulon, a CBF nos levou de volta pro Rio de Janeiro um mês, dois meses depois, não lembro quanto, pra nos dar uma premiação em dinheiro, né? E eles nos premiaram também com um quadro que é um certificado de campeão de Toulon. Cara, que legal. uma medalhinha lá do Campeonato Brasileiro, da seleção brasileira. E eu tenho esse quadro na minha casa até hoje também. O Cossito acabou mostrando dele aí. Bacana. O dinheiro da premiação que você recebeu é que virou aquela fazenda que você tem. Não era pra contar. Ah, meu marido. Bom se fosse, né, Cossito? Eu tenho cheque, né, mano? Eu tenho cheque... Não tenho cheque, eu gastei, lógico, né? Mas meu pai, meu pai, meu pai era muito metode, cara. Meu pai me organizou, eu tenho um monte de álbum, um monte de lembrança agora dessas épocas, das coisas, da carreira. E eu tenho o cheque do cheque. Olha, que legal, cara. Caramba. Guardado. Que top, né, cara? Mil reais. Que legal. Mil reais. Mil reais os caras devem pra falar de premiação. Mas muito bom. Juntei pra comprar meu gulzinho, juntei pra comprar meu gulzinho. Aí, ó. Eu nem lembro o que eu fiz, viu, Cossito? Na época, eu nem lembro o que eu fiz que tinha. Cossito, muito obrigado, tá? Foi um prazer, meu. Uma honra muito grande. A gente se encontrou no final do ano ali em Alvorada do Sul. Um jogo beneficente ali pra Alvorada. O time campeão brasileiro de 2001 do Atlético Paranaense. Cossito. Quem tava mais lá? O Ney. O Ney. O Ney Zagueiro. O Jadson foi. O Jadson, né? Teve ali também. Vários jogadores ali da época. O pessoal de Alvorada fez um jogo bem legal ali, bem gostoso. Eu tive o prazer de reencontrar o Cossito ali. E muito obrigado. Foi uma honra. Eu tenho certeza que você colaborou muito pro programa, mas não só pro programa, mas pras pessoas que têm interesse em vivenciar o futebol, os pais, as crianças, as pessoas que gostam de história, da sua história, muito bom. parabéns, parabéns pela sua história belíssima, belíssima. É o que eu imaginava realmente em te trazer aqui no programa, era tudo que você falou, a pessoa que você é, a imagem que talvez foi criada por um lance, tem nada a ver com o Cossito, nada a ver, até ele mesmo falou, foi um lance que nem é real tudo aquilo que tá sendo falado, é uma situação natural de jogo, normal de jogo, a falta faz parte do jogo, né? E parabéns pela sua história, pela sua carreira, e que Deus os abençoe muito, e que eu pretendo ir pra Curitiba com a minha escola daqui a um tempo, eu também tô apenas com seis meses de trabalho aqui, sete meses de trabalho da minha escola que eu tenho aqui em Londrina, também eu tenho três polos de treinamento, tô abrindo um outro polo agora, só que do futsal, numa parceria com o Colégio Positivo aqui também, né? Vou iniciar agora em março ali um novo polo, e a minha ideia é ir pra Curitiba, levar minhas escolas, fazer jogos, jogos amistosos, e nós vamos estar se encontrando aí com as escolas, se Deus quiser, daqui a um curto período de tempo. Beleza, Conselho? Deus abençoe, muito obrigado, tá? Sem dúvida, irmão, bom, realmente eu quero agradecer a oportunidade de estar participando, de estar podendo relembrar histórias, falar um pouquinho da vida, de como é que eu cheguei até aqui, né? E o que eu penso realmente em relação à formação, né? antes de tudo, não formação de atleta, mas formação de pessoas, e o que nós fazemos lá no mais é do que educar através do esporte, Dar disciplina, né? E passar valores. E, irmão, quero desejar também todo o sucesso do mundo pra você no teu projeto aí que tá há seis meses, mas não tenho dúvida que pela pessoa que você é, pela humildade que você tem, pela competência que você tem, que já foi demonstrada, não só agora, na minha escolinha, eu sei, mas também quando eu tenho à frente aí, nas equipes que você atuou no Londrina há muito tempo, eu sempre acompanhei muito, torcia muito por você, e continuarei a torcer, né, no seu novo projeto, não tenho dúvida que vai, já é um sucesso e continuará sendo, vai só aparecer, não só na escolinha, mas nesse trabalho seu aí, do Alemão Futebol aí, no podcast com o Wilson, foi um prazer também de te conhecer, bater um papo com uma pessoa muito agradável, um carinho muito grande, tá, e eu desejo todo sucesso pra vocês, e agradecer só pela oportunidade de eu estar podendo relembrar essas histórias que foram marcantes, né, pra mim, pra minha vida, né, e em algum momento pras nossas, né, juntos aí, depois você bate uma foto dessa camisa aí, não tal, legalzinho, pega inteirinho, que eu quero depois fazer uma postagem com ela aí. Tá bom. Irmão, que Deus abençoe vocês aí sempre, eu tô à disposição sempre do que precisar, vai ser um prazer te reencontrar aqui em Curitiba aí com as escolinhas. Com certeza. Amém, cara. Amém. Forte abraço. Obrigado, tá bom? Forte abraço. Abração. Fiquem com Deus. Valeu. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.